Bom dia, 7 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Desde já, obrigada pela sua companhia aí do outro lado. E a gente vai ver nessa edição, por exemplo, que a agricultura empresarial contrata 72 bilhões da atual safra agrícola. E, sem acordo, o governo sinaliza a importação de café. E mais, a cotação do dólar, preço das commodities agrícolas, do mercado nacional e internacional direto da BMF Bovespa, que todas as manhãs, Walter Cuga Júnior traz para a gente. Nós vamos ter também as cotações do boi magro, boi gordo, garrote, bezerro, enfim, tudo das praças do Brasil afora, nós vamos acompanhar aqui no Bom Dia Produtor, certo? E também a previsão do tempo, né? Como é que está a sua região, a umidade do solo. A gente tem mostrado aqui durante toda a semana como é que está se comportando o clima na sua região. Bom Dia Produtor está começando. Bom Dia Produtor. E sem venda de carne não há por que alongar as escalas. Esse é assunto para a Scott Consultoria na análise desta manhã. Olá a todos. Hoje eu vim falar o que aconteceu em relação ao mercado do boi gordo nesta quarta-feira, 18 de janeiro de 2017. Bom, aos poucos as tentativas de compra abaixo da referência começam a ganhar força. Continua essa briga entre a oferta curta e a demanda enfraquecida, mas aos poucos esse lento escoamento da carne bovina começa a ganhar força e acaba fazendo com que os frigoríficos ofereçam preços menores, né? E a gente tem algumas quedas pontuais em relação ao mercado do boi gordo. As escalas de abates, elas ainda continuam curtas e não existe expectativa, não existe tentativa de melhora nessas escalas, justamente por essa demanda enfraquecida. Essa situação de queda, ela não representa todo o Brasil. Em algumas regiões, ainda a oferta curta é que predomina e segura os preços. Bom, por hoje é só. Eu sou Isabela Camargos, ou tecnista e consultora de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Bom, está aí, portanto, a análise, não é, desse mercado tão importante para a pecuária brasileira. E agora, aqui no gráfico, na tela, melhor dizendo, nós vamos acompanhar a cotação do boi gordo. E começamos aqui pela região sudeste do Brasil, São Paulo, em Barretos. Ficou cotado aí na casa de R$ 149,50. Em Arassatuba, também em São Paulo, R$ 150. Depois, Minas Gerais, ali em Belo Horizonte, R$ 143. No Triângulo Mineiro, segue na casa de R$ 143. Região Sul de Minas, também R$ 143. E depois, na região Norte, R$ 142. Lá no Rio de Janeiro, ficou aí a R$ 148,00. E no Espírito Santo, R$ 146. Seguindo o nosso gráfico, vamos dar um pulinho na região sul do Brasil, boi gordo à vista. No Paraná, região Nordeste, ficou aí a R$ 150,00. Depois, Santa Catarina Oeste, a R$ 154,00. Depois, Rio Grande do Sul Oeste, R$ 4,90. E também no Rio Grande do Sul, em Pelotas, R$ 4,90. Vamos então agora para a região Centro-Oeste do Brasil, capital Goiânia, lá no Goiás, R$ 133,00. Depois, na região sul do estado, R$ 135,00. No Mato Grosso do Sul, na capital Campo Grande, ficou na casa de R$ 136,00 o registro. Na região de Dourados, também no Mato Grosso do Sul, a R$ 135,00. E em Três Lagoas, também no estado, a R$ 134,00. Seguindo, então, ainda na região Centro-Oeste do país, no Mato Grosso, na capital Cuiabá, ficou aí o registro na casa de R$ 132,00. Depois, na região Norte do estado, R$ 126,00. Na região Sudeste, R$ 131,00. E ainda no Sudeste do Mato Grosso, R$ 127,00. Seguimos, então, para a região Nordeste do Brasil. Em Alagoas, a cotação ficou na casa de R$ 155,00. Na Bahia, região Oeste, R$ 155,00 também. Na região Sul, R$ 143,00, deu uma queda aí, não é? E depois, no Maranhão, região Oeste do estado, R$ 129,50. Seguindo, então, ainda pela região Norte do Brasil. O Acre, R$ 121,00. Depois, lá no Pará, em Redenção, R$ 125,00. Em Marabá, no Pará, R$ 123,00. Ali em Paragominas, R$ 125,50. Região Sudeste de Rondônia, ficou aí na casa de R$ 125,00. Lá no Tocantins, ali na região Sul do estado, ficou cotada aí a R$ 130,00. E na região Norte do estado, R$ 129,00. Bom, e agora a gente segue a cotação do boi magro. Bom, e ali pela região do Tocantins, é o que a gente traz agora no mapa com relação às previsões aí, trazidas pela Graziella Gonçalves. A gente vai mostrar, por exemplo, que a umidade do solo aumentou lá pelo estado norte, não é? Do Brasil. Bom, o que esperar aí para os próximos dias, Graziella? Bom dia para você. Bom dia, bom dia a todos que nos assistem. Olha, as instabilidades, elas estão retornando para a parte aqui do interior da região Nordeste, também para o estado do Tocantins, como a gente vê aqui na imagem do satélite. O canal de umidade, que traz a umidade da Amazônia até a região Sudeste, consegue, então, ainda trazer um pouco mais de instabilidades para essa região. E é por isso que o nível de umidade do solo já está começando a aumentar aí em grande parte do estado do Tocantins. E isso vem favorecendo bastante o desenvolvimento das lavouras. Agora, também aumentou a umidade aqui no sul do Maranhão, mas grande parte da região Nordeste ainda apresenta baixos índices por conta da chuva irregular. Agora, vemos também que toda essa área onde a chuva foi mais abundante, tem, então, o solo praticamente saturado e grande parte da região Sul também apresenta boas condições do solo. É, infelizmente, o estado do Mato Grosso do Sul que ainda recebeu chuvas irregulares e não conseguiu recuperar completamente a sua umidade. Agora, a expectativa já para os próximos dias vai ser, então, que esse canal de umidade continue trazendo umidade para toda essa região e teremos, então, acumulados entre São Paulo e Minas Gerais que vão variar dos 50 a 70 milímetros. Continua chovendo em grande parte do centro-oeste e agora essa chuva ganha intensidade, é no Mato Grosso do Sul e começa a recuperar melhor essa umidade do solo. Na região Sul, previsão de tempo mais seco e a chuva aqui no oeste do estado da Bahia ainda não deve vir com grandes acumulados, mas no Tocantins teremos em torno de 30 até 50 milímetros, o que vai aos poucos recuperando cada vez mais essa umidade do solo. Inclusive, para o próximo período, esse canal de umidade que vai persistir sobre toda essa região ainda continua trazendo essas chuvas. Teremos acumulados no Tocantins que podem chegar até os 50 milímetros, mas ainda vai chover de maneira significativa entre Mato Grosso e Goiás e o Mato Grosso do Sul já começa a receber menores volumes de chuva. Eu volto com vocês no estúdio. Bom, e os médios e grandes produtores contrataram do Plano Safra de julho a dezembro de 2016 o equivalente a 72 bilhões de reais. Isso significa aí 39% do programa. Mais informações de Brasília com a Raíssa Lomonti. Segundo o Ministério da Agricultura, as contratações de investimento aumentaram 2,3% de julho a dezembro de 2016, na comparação com o mesmo período do ano anterior. O total foi de 72 bilhões de reais. As linhas de custeio e de comercialização tiveram queda em comparação com o período de julho a dezembro de 2015. O custeio ficou em 43,6 bilhões de reais, ou 14,6% a menos. Já a comercialização caiu quase 6% e somou 11,9 bilhões de reais. As contratações de crédito rural com recursos provenientes da emissão da letra de crédito do agronegócio, LCA, totalizaram 9,2 bilhões de reais. No mesmo período da safra anterior, foram 4,5 bilhões. E nesta quinta-feira, o Ministério da Agricultura e o Banco do Brasil vão lançar o pré-custeio safra 2017-2018 em Ribeirão Preto, São Paulo, com as presenças do presidente da República, Michel Temer, e do presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli. Raíssa Lomonti para o SBA. Bom, e agora vamos para mais uma cotação do boi gordo por toda a região do Brasil e sobre a análise da Rural Business. Vamos acompanhar aqui comigo? Por exemplo, começando pela região sudoeste do Brasil. Em São Paulo, a cotação ficou na casa de 157 reais, depois Minas Gerais, 148 e o Rio de Janeiro, a 155. Passando então agora para a região sul do Brasil, lá no Paraná, ficou na casa de 157 reais. Em Santa Catarina, 160 e no Rio Grande do Sul, 5,20. Seguindo então agora para a região centro-oeste do Brasil, lá no Goiás, ficou aí na casa de 140 reais. No Mato Grosso do Sul, 143 e ali na região sul do Mato Grosso, a 137 reais. Agora seguindo para a região nordeste do Brasil, lá na Bahia, ficou na casa de 160 reais. E depois, no Maranhão, a 135 reais. Agora seguimos para a região norte, lá no Pará, 130 reais. Depois lá no Tocantins, 136. E em Rondônia, 130 reais. Lembrando que os dados são da Rural Business. E agora nós vamos dar um giro no agronegócio, porque a gente tem aí, por exemplo, que as escalas menores, a gente se refere à carne bovina, mas os frigoríficos seguem cautelosos nos negócios. Vamos conferir? O mercado do boi gordo continua em ritmo lento. Ocorrem ajustes nas referências, mas sem uma tendência clara de movimentação para as cotações. Em São Paulo, as escalas têm encurtado. A oferta de boiadas está mais curta e a demanda por carne bovina lenta não gera a necessidade de pagar mais pela rouba para estimular as negociações. Os frigoríficos seguem negociando com cautela. Com isso, as programações cederam. Há, inclusive, frigoríficos comprando ainda para essa semana. No mercado atacadista, de carne com osso, não houve alterações e a expectativa é de demanda fraca nos próximos dias devido ao período da segunda quinzena do mês. Os custos de produção da pecuária leiteira aumentaram em janeiro de 2017. De acordo com a Scott Consultoria, a alta foi de 0,6% em relação a dezembro do ano passado. Destaque para o custo com os colaboradores. Em função do reajuste de 6,5% no salário mínimo. Reajuste também para o combustível, de 2,8%. Defensivos, alta de 1,7%. E fertilizantes, 0,3%. Por outro lado, houve queda nos preços dos alimentos concentrados. Com destaque para o milho e o farelo. Na comparação com janeiro do ano passado, os custos de produção da atividade acumulam valorização de 5,4%. A expectativa para 2017 é de uma maior disponibilidade de grãos e, consequentemente, queda nos preços dos alimentos concentrados. E agora vamos falar um pouquinho da cadeia produtiva do leite e a análise que nós vamos acompanhar agora. Olá a todos. Nessa primeira quinzena de janeiro de 2017, os preços do leite no mercado spot, ou seja, o leite comercializado entre as empresas, tiveram nova alta. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, em São Paulo, o preço médio ficou em R$ 1,26 o litro posto na plataforma. Isso corresponde a uma alta de 7,2% em relação à quinzena anterior. Em Minas Gerais, na comparação com o igual período, o preço teve valorização de 5,3% e está cotado hoje em R$ 1,27 o litro. A produção em queda no sul do país e também em importantes regiões do sudeste, como Minas Gerais, vem dando sustentação ao mercado. No atacado, a gente também observou uma maior movimentação em decorrência do varejo estar repondo seus estoques. Para o curto prazo, a expectativa é de mercado firme, tanto para o leite como para os derivados. Bom, por hoje é isso. O meu nome é Juliana Pila, eu sou zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Bom, e o canal do Boi realiza no próximo dia 25, a partir das 8 horas da noite, o leilão beneficente para o hospital de câncer em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Essa instituição, ela atende não só pacientes do estado, mas também de outras regiões do país e também aí com relação ao Paraguai, Bolívia. E lembrando que nesse leilão nós vamos ter, por exemplo, animais como da raça Senepol, aí muito indicado hoje para o cruzamento industrial e também cavalos quarto de milho. Vamos acompanhar a reportagem? Meu esposo é tratado aqui muito bem, graças a Deus. E ele perdeu os movimentos e a gente tem o atendimento domiciliar, que é de suma importância para a gente. E de acompanhante do marido, agora ela é paciente. Está na primeira quimioterapia para tratar um câncer na mama recém-descoberto. Estou mais tranquila. Já acabou a psicóloga, já veio, já conversou comigo também, psicóloga aqui do hospital. Aí já me tranquilizou mais ainda. A confiança que ela tem é no hospital de câncer em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Alfredo Abraão. É o mesmo sentimento da aposentada Mariana Rodrigues. Com uma dose de carinho, recebeu a notícia do doutor Gustavo que precisa passar por uma cirurgia antes de iniciar o tratamento. São muito gente fina, viu? E esse doutorzinho aqui é bonzinho demais. Até dá ânimo na gente de fazer, né? Porque é uma cirurgia, para mim, de muito risco por causa do meu problema cardíaco, né? Eu tenho que tomar, fazer uma cirurgia na válvula mitral do coração para depois eu fazer isso. Só que eu não posso esperar. Ele falou que eu não posso esperar. Porque essas raízes cancerígenas, ela pode expandir. Ser um pouco psicólogo, nunca deixar de dar esperança. E também ter esperança no tratamento que a gente propõe e a gente vai realizar. Porque é uma batalha que não é só do paciente. É uma batalha que a gente, junto com o paciente, a gente trava ao longo de vários meses, anos. O hospital é o único em Mato Grosso do Sul com especialidade em oncologia. 98% dos pacientes são carentes. Eles vêm pelo Sistema Único de Saúde. E o SUS colabora financeiramente com uma parte dos procedimentos. Entram na tabela, por exemplo, os exames de alta complexidade. Mamografia, que em 2016, realizou mais de 8 mil procedimentos. A tomografia chegou à casa de 4.500 registros. A ressonância com 825. E a cintilografia, que passou de 470 atendimentos. O hospital recebe pacientes não só do estado de Mato Grosso do Sul, mas também dos países de fronteira, Bolívia e Paraguai. Os atendimentos giram em torno de 16 mil ao mês. Carlos Coimbra, diretor-presidente, em números, dá um breve resumo da equação financeira da casa. Hoje o hospital tem um orçamento e despesas na ordem de 2 milhões de reais. E a gente recebe do SUS, dos poderes públicos, algo em torno de 1.650.000, 1.700.000 por mês. Então, a gente precisa fazer essa complementação de 300, 350.000 reais por mês, através do nosso telemarketing, através de ações que a gente realiza com pessoas e empresas parceiras, como leilões, jantares, eventos, para que a gente consiga equacionar essa conta e não endividar o hospital, para que a gente também consiga ter investimentos para investir em outras coisas, como exames de imagens, como tomografia, ressonância, mamografias, raio-x, enfim. E para ampliar o hospital, como a gente vem fazendo já, desde que a gente assumiu essa gestão em 2013. Nos investimentos, a construção do novo prédio de nove andares, com dois deles já concluídos, e que vai ampliar a capacidade de atendimento com 348 novos leitos de internação, mais um centro cirúrgico com 10 salas e 20 leitos de UTI. E para a finalização da obra, o SBA está realizando um leilão do bem, oportunidade para arrematar cavalos da raça quarto de milha, PO, e movilha Senepal, PO. E no mesmo evento, show com a nupla Jades e Jás. Vamos participar do 25 de janeiro pelas lentes do Canal do Boi. Não adianta a gente terminar apenas a obra e não ter como custear o funcionamento do hospital. Então, eventos como o leilão que acontecerá agora em janeiro, e outros eventos que a gente pretende realizar durante o ano de 2017, vem a calhar para ajudar com que o hospital honre e consiga continuar crescendo o atendimento à população. E a sua ajuda no leilão vai ajudar uma boa lista na fila de espera da cura, com a dona Maria de Lourdes, que há 14 anos vem lutando contra o câncer. E agora surgiu mais um, e mais uma vez, confiante. Mais esse pulmãozinho que está aí me afetando um pouquinho aí. E eu tenho fé em Deus que vou ficar boa, como todos, né? É isso aí. Amém. E amém pela vida do time rosa de voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Parceiras do hospital, mulheres que levam sorriso e lanchinho com a receita da boa ação. A gente vem aqui, a gente se doa, a gente conversa, a gente troca a amizade com as pessoas, oferece esse pão, esse chá com todo carinho para as pessoas que estão aqui, as que estão fazendo quimio, as que estão fazendo visita. Esse pão é também um carinho? É um carinho, sim, tanto que ele é chamado o pão do amor e o chazinho do coração. Bom, e a gente sabe, né, amigo criador, que um dos grandes gargalos hoje da porteira para dentro, o que é? É a gestão da propriedade, né? E aí, toda segunda-feira, aqui no canal do Boi, no Bandir Produtor, nós temos o quadro O Gestor e Você. Aí você tira todas as suas dúvidas, né, com o especialista que vem até aqui. Essas dúvidas, elas podem ser encaminhadas pelo WhatsApp, por exemplo, pelo número 9, perdão, 67992-647810. E aí você quer tirar dúvidas, por exemplo, como é que funciona o fluxo de caixa, legislação, custo operacional, administração, cuidados sanitários e finanças. Tudo isso você acompanha nesse quadro toda segunda-feira, tá? Manda aí a sua pergunta que a empresa GER, Gestão Estratégica Rural, vai te responder, ok? Bom, e aí a gente vai para um breve intervalo comercial e já lá na volta nós voltamos falando da cotação do bezerro no estado do Mato Grosso do Sul e São Paulo. Agora são 7 horas e 43 minutos. A Eco Pontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a Eco Range, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleio em madeira tratada, resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas como Eco Mix, Eco Arco, Eco All Steel e Ecotex. Eco Pontes, você jamais ficará isolado. Ligue para 18 2101 6199 ou acesse ecopontes.com.br Esteja você no campo, escritório ou em casa, é possível acompanhar a programação dos canais SBA. Basta ter acesso à internet. A tecnologia facilita muito a nossa vida e com tanta ferramenta à disposição, você acompanha tudo o que acontece no agronegócio, onde estiver. Para acessar nossos canais pelo seu televisor é muito fácil. Basta você conectar o seu dispositivo, celular, tablet ou notebook ao seu televisor e acessar, através do seu navegador, o site do SBA, www.sba1.com. Em sua Smart TV, vá para o menu principal e acesse a opção Web Browser ou Internet. Ao acessar o SBA 1 digital, vá em Assista ao Vivo e selecione qualquer canal para assistir. Pronto, agora você pode ficar informado das últimas notícias em tempo real. Assistir nossos veiões ao vivo e ainda realizar bons negócios. Tudo com conforto, praticidade e a qualquer hora do dia. SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. No meu escritório, não tem secretária cuidando dos recados. Não tem vaga na garagem, cadeira giratória. Nem gente correndo para lá e para cá. Um lugar que não tem pausa para o café. Mas no meu escritório, toda hora é happy hour. Também, com uma vista dessas, Nova Amarok. Inspirado em quem usa a inteligência para chegar aonde quiser. Eu sou o Renato e eu vou estar com vocês aqui no SBA Gourmet de segunda a sexta, às 19h30. E aos domingos, bem cedinho, às 7h da manhã, aqui no Canal do Boi. Gastronomia e vários outros assuntos que envolvem um dos maiores prazeres da vida. Muitas receitas, entrevistas e viagens. SBA Gourmet, aqui no Canal do Boi. Sirva-se à vontade. 7 horas e 46 minutos pelo horário da capital Brasília, horário de verão. Bom, está aí esperando para saber com relação ao mercado do bezerro. Vamos dar uma olhada, por exemplo, como é que está o preço médio nas praças de Mato Grosso do Sul e também São Paulo. Mato Grosso do Sul registrou aí na última semana queda de 0,62%. E no estado de São Paulo, 0,67%. Portanto, está tendo uma variação aí. A gente sabe por todo o Brasil também, não é? Vamos aqui, segundo a análise da Exalc BMF Bovespa, No dia 11 do 1, a cotação foi de R$ 1.241,30. Depois, no dia 12, ficou a R$ 1.246,00. No dia 13, a R$ 1.246,88. No dia 16 do 1, no Mato Grosso do Sul, R$ 1.246,88. No dia 17, R$ 1.238,30. E 18, ficou na casa de R$ 1.244,86. Uma variação aí de menos 0,10%. Seguindo agora, então, para o estado de São Paulo. O indicador do bezerro por lá ficou o seguinte. Dia 11 do 1, R$ 1.221,84. No dia 12 de janeiro, R$ 1.220,77. No dia 13, R$ 1.216,51. Deu uma leve queda, né? Depois, no dia 16, R$ 1.211,71. Caiu mais um bocadinho. E no dia 17, R$ 1.211,71. Permanecendo, então, na mesma casa, com uma variação de 0,67%. Bom, e agora vamos, então, para mais uma cotação do bezerro. E como é que está a situação do carrapato aí nos seus animais? Esse é um problema sério, né? A gente sabe disso do pecuarista, não é? E aí, Walter Pulga Júnior conversou com o diretor de produtos da multinacional MSD Saúde Animal para mostrar o que eles têm aí de benefício para o seu gado. Vamos acompanhar. Emerson, não podemos esquecer que entre os problemas da pecuária nós temos, particularmente no Brasil, país tropical, a preocupação com o carrapato. Falando sobre carrapato, como é o carrapato e os prejuízos que ele causa na propriedade? Como ele se comporta? Como ele se distribui? Walter, é muito claro isso no Brasil, né? Como você disse, o país tropical, as infestações por carrapato. Quem cria gado no Brasil tem carrapato, não tem como fugir. E nós temos que conviver com ele. E um ponto muito importante que a gente tem que ressaltar sempre com os pecuaristas, que por mais que eu tenha um animal com a alta infestação de carrapato, que muitas vezes a gente chama lá, parece um pé de abuticaba, até a gente tem uma imagem que mostra isso. A gente tem que lembrar que isso que nós estamos vendo no animal é apenas 5% de toda a população de carrapato que eu tenho na propriedade. Porque 95% está no ambiente, está nas pastagens, que a foto da esquerda mostra. Uma ponta de capim, logo no amanhecer, cheia de larvas de carrapato. Então, por maior que seja a infestação no animal, nós temos que ter consciência disso. Essa fase parasitária, que é a fase que está no animal, tem apenas 5% da população, 95% está no ambiente e a gente tem que saber isso para montar a estratégia de controle. Bom, essa estratégia de controle é fundamental, assim como em outros casos, como nós vimos até em casos de verminose e outros problemas. No caso do carrapato, o que você aconselha? Como você diria para o pecuarista conduzir esse controle? Levando em consideração essa questão da distribuição na propriedade, e ele sabendo que 95% da população está no ambiente, eu não consigo, hoje nós não temos nenhum tratamento eficaz para a pastagem. Então, eu tenho que utilizar o animal, eu tenho que utilizar produtos que sejam eficientes, que é na morte do carrapato, e esse animal volta para a pastagem, ele vai se reinfestar, vai pegar mais carrapatos desse ambiente, traz novamente, porque ele vai entrar em contato com o produto, e é essa a forma que a gente tem que limpar a pastagem. Então, a grande dica é, nós não podemos esperar e ver o animal com alta infestação, porque quando isso acontece, na minha propriedade a infestação está muito grande e o controle se torna mais difícil. Que história é essa do sangue doce do animal? Isso é fato? É, isso é importante, tem outra foto que a gente mostra, só para exemplificar isso, e o produtor tem isso, agora a gente mostra em números, normalmente de 10 a 20% dos animais tem até 50% dos carrapatos. Então, vamos lá, 5% da população está nos animais, 95% está no ambiente, mas dentro dos animais tem alguns que tem uma predileção maior, tem mais carrapato. O que que essa informação quer dizer, o produtor, isso é muito importante? Vou tratar só esse animal? Não. Esse animal é o meu sentinela. Se esse animal começa a ter uma infestação alta, é o momento de eu tratar, porque ele é o meu sentinela, é ele que vai ter mais carrapato, ele vai me dar o sinal, opa, está no momento de eu fazer o controle do carrapato, para não deixar crescer a população na pastagem. Você diria para o produtor que esse controle, ele é eficaz, você ficar em cima de um sentinela? Ele indica, mas sem atitude? Sem atitude a gente não tem a solução. Ele, é importante a gente ressaltar isso, né, que o produtor já conhece quem são os animais sanguidosos, é para que ele tenha esse animal como sinal. Mas se ele tem o sinal e ele não toma atitude, se ele ainda espera os outros animais ter carrapato, ele tem que lembrar que cada fêmea dessa de carrapato está colocando de 2 a 3 mil ovos no ambiente. Então, por isso que a maior população está no ambiente. Agora, vamos falar de dinheiro. Você falou onde está o carrapato, você já disse do animal sentinela. Agora, causa um prejuízo grande o carrapato também, né? Causa. A gente tem também uma imagem da revista, né, onde saiu um trabalho do pessoal do... Esse é o ciclo, mas a gente tem uma próxima imagem, que a gente demonstra o prejuízo calculado via os pesquisadores, né, o pessoal de parasitologia, liderado aí pelo professor Laerte Grise, aonde ele coloca aí o prejuízo no carrapato, que chega a 3,2 bilhões de dólares por ano no Brasil. No Brasil, só no Brasil? Só no Brasil. Esse aí tem os demais ectoparasitas, né, no quadro também. Ressaltando que esse prejuízo aqui é o que o carrapato tira do animal. Nós não estamos falando aqui do investimento em controle, do tempo, do gasto com isso. Nós estamos falando só do que deixa de produzir o animal em produção de carne ou leite por conta da infestação alta de carrapato. Por isso, pecuarista, atenção ao carrapato, que parece ser um problema pequeno, não é tão pequeno assim. Não, é muito grande. Tira dinheiro do seu bolso. Por isso, tratamento indispensável, estratégia, controle na propriedade. É isso? É isso. Esse é o ponto, pensar sempre de forma estratégica para buscar reduzir esse prejuízo. Agradeço mais uma vez, Emerson Botelho, da MSD Saúde Animal, aqui conosco. Vamos encerrando a entrevista. Voltamos ao programa. Tá certo, Walter Pulga Júnior, que daqui a pouco volta ao vivo, direto da BMF Bovespa, com os indicadores aí do mercado financeiro nacional e internacional, né? Bom, e agora vamos dar um giro pelo agronegócio brasileiro, mostrando, por exemplo, que maior demanda impulsiona indicador de arroz, mas a liquidez é baixa. O indicador do arroz em casca Exalc Senar Rio Grande do Sul subiu na última semana, impulsionada pela maior demanda em relação à oferta no período compreendido entre os dias 10 e 17 de janeiro. De acordo com o CPEA, indústrias demonstraram maior interesse por novas aquisições devido à necessidade de repor estoques. Na terça-feira, o indicador Exalc Senar Rio Grande do Sul, 58% grãos inteiros, fechou a R$ 49,56 a saco de 50 quilos, alta de 0,4% em sete dias. Mesmo com a maior presença compradora, o mercado de arroz em casca apresentou baixa liquidez no Rio Grande do Sul na última semana, já que produtores estiveram pouco ativos no período. Com o arroz da safra 15 e 16 concentrado com poucos oricicultores, a atenção dos produtores esteve voltada para as lavouras. Impulsionados pela valorização no mercado externo, os preços internos do café arábica reagiram. O indicador CPEA Exalc do tipo 6, bebida dura para melhor posto na capital paulista, fechou em R$ 519,18 a saca de 60 quilos na última terça-feira, alta de 1,9% na comparação com a terça anterior. Quanto ao robusta, o indicador CPEA Exalc do tipo 6, peneira 13, acima, a retirar no Espírito Santo, retomou patamares superiores a R$ 500,00 também a saca de 60 quilos. De acordo com o CPEA, a alta está atrelada à oferta restrita da variedade e à postura retraída de vendedores. Na última terça-feira, o indicador fechou a R$ 508,29 a saca de 60 quilos, aumento de 1,7% no período. De acordo com a Scott Consultoria, em São Paulo, a tonelada do farelo de algodão com 28% de proteína bruta ficou cotado em média em R$ 804,17 sem o frete na primeira quinzena de janeiro. Na comparação com a segunda quinzena de dezembro de 2016, houve queda de 1,1%. Já frente ao mesmo período do ano anterior, o preço do insumo caiu 5,9%. As recentes quedas no preço da soja, em virtude do início de colheita em algumas regiões, bem como a expectativa de aumento na produção na temporada 16-17, pressionam para baixo os preços do farelo de soja e, consequentemente, dos demais farelos. Além disso, em curto prazo, o esmagamento deverá ganhar força no país. A expectativa é de mercado frouxo em curto prazo e não estão descartadas quedas nos preços do farelo de algodão. A gente viu aí no giro a balança comercial do café, como é que está se comportando e lá por Brasília a situação está um pouco tensa, digamos assim. O que está acontecendo? A indústria e produtores estão indecisos se importa ou não café para o Brasil. E aí o governo já sinalizou uma grande possibilidade dessa importação. Vamos ver os detalhes. Em Brasília, representantes do setor cafeiro e governo se reuniram para tratar da liberação de importações de café Conilon. A indústria alega impossibilidade de manter a atividade com a quantidade disponível. A reunião foi no mesmo dia da divulgação do levantamento de safra da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O café Conilon representa 20% do total ofertado no país e a produção pode chegar a 9,6 milhões de sacas de 60 quilos. O NAB fez isso no final de dezembro, fechou os números e os números que foram postos confirmou com o que vocês na imprensa já sabiam. São cerca de 2,2 milhões a 2,4 milhões de toneladas. Então, é isso. Infelizmente, eu queria trabalhar muito para chegar em uma convergência, o setor e a indústria, porque os dois são importantes. O Ministério da Agricultura defendeu o produtor, mas entende também que o abastecimento é importante, a indústria é importante porque ela consome e vende lá fora o produto com valor agregado. Não se chegou num consenso. O que nós vamos fazer como secretário de Política Agrícola e a nossa equipe técnica? Nós vamos agora encaminhar para o ministro Blairo o levantamento e relatar o que aconteceu aqui e a decisão vai ser uma decisão de governo se libera a importação. Agora, uma coisa o produtor pode ter certeza. Se liberar, nós vamos liberar com critérios muito rigorosos e nós vamos estar muito atentos para não prejudicar o produtor. Pelos cálculos da indústria, a oferta duraria poucos meses. A sugestão é que seja liberado o volume de 200 mil sacas mensais até maio. Ela não encontra oferta de café no mercado hoje em dia. Não é uma questão de ter mais estoque ou não. É questão que não há oferta, nem por preços mais altos. Além disso, esse levantamento que foi feito pela Conab deixa claro que nós vamos ter, durante o ano de 2017, provavelmente problemas piores do que o de 2016. O que nós estamos propondo é importar um quarto da nossa necessidade. Acho que isso é extremamente razoável e não põe o produtor em risco, porque a Letec é um instrumento que vai ser controlado pelo próprio governo. Já no lado contrário, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, diz que falta contabilizar os estoques guardados em propriedades de produtores do Espírito Santo. A discussão hoje foi justamente a metodologia. Apesar de confiarmos muito nos números da Conab, o Espírito Santo tem uma situação um pouco diferente do resto do Brasil. Os produtores capixabas estocam café em suas propriedades e o levantamento feito pela Conab não levantou esses produtores. Por isso que entendemos que existe mais café no Espírito Santo e por questão de metodologia, não erro. Mais uma vez, eu quero frisar que o programa da Conab nós entendemos e avalizamos. Mas pela peculiaridade da cafeicultura capixaba, achamos e as pessoas de lá têm essa mesma visão que existe mais café do que aquele que a Conab levantou. Raíssa Lomonte para o SBA. Bom, eu quero lembrar você que amanhã é dia de acelerar as batidas do martelo. Sabe por quê? Nós temos um leilão a partir das oito e meia da noite pelo canal do Boi. Quem traz aí os animais e a leilossate, pelo menos mil animais, machos e fêmeas para cria e engorda. Bom, e a gente vai para um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta falando sobre integração lavoura e pecuária. Qual é a sua dúvida? Vamos acompanhar com o nosso analista de agronegócio, João Couto Dias, que já está por aqui. É daqui a pouquinho. Agora são oito horas e dois minutos pelo horário de Brasília. Todos os domingos, às 20 horas, a Leiloboi tem um compromisso com o amigo pecuarista. Leilão Leiloboi Virtual de Corte. Oferta de machos e fêmeas melore e cruzamento industrial para cria, recria e engorda. Temos uma equipe capacitada que vai até a sua fazenda. Identifica e aparta seus lotes. Agende-se e filme seu gado. Entre em contato através do telefone 67-3342-4113. Realização Leiloboi. Transmissão Canal do Boi. A melhor oportunidade de comprar seu gado de corte já chegou. É todo domingo, das 10 às 13 horas, no Canal do Boi. Leilão de gado de corte da MB Murilo Leilões. São diversos animais para cria, recria e engorda. Leilão virtual com os animais filmados no estado de Mato Grosso. Leilão de gado de corte MB Murilo Leilões. Todo domingo, das 10 às 13 horas, no Canal do Boi. Aproveite essa oportunidade. Canal do Boi e MB Murilo Leilões. Com a Ractopamina da Ouro Fino, seu suíno vai valer mais do que pesa. Racto Suim é bom negócio na terminação. Possibilita melhor conversão alimentar. Mais carne magra e carcaça de qualidade. É resultado comprovado e mais valor por quilo de suíno abatido. Racto Suim. O Aditivo Nutricional Absoluto. Venha participar de mais este grande evento. Leilão virtual corte Leilô Sul. Dia 19 de janeiro, quinta-feira, às 8h30 da noite. Oferta de mil animais, machos e fêmeas para cria, recria e engorda. Leilão virtual corte Leilô Sul. Dia 19 de janeiro, quarta-feira, às 20h30. Realização Leilô Sul. Transmissão Canal do Boi. Bom dia, produtor de volta. Na sua manhã de quinta-feira, agora 8h05 pelo horário de Brasília. Conforme eu comentei com você no bloco anterior, nós vamos falar de integração lavoura-pecuária. Já está aqui comigo o João Putt Dias, que é o nosso analista de agronegócio do SBA. Bom dia, João. Bom dia. Bom, e eu quero começar te perguntando, João, de que maneira esse sistema de integração lavoura e pecuária pode melhorar os resultados na propriedade? Olha, esse sistema vai revolucionar a agricultura tropical. Por quê? Porque nós vimos num processo de, ou apenas cultura de uma monocultura, no caso da soja, às vezes a terra ficava parada da colheta até o próximo plantio, nós vimos num processo de desgaste da matéria orgânica no solo, ou seja, diminuindo a matéria orgânica no solo. Quando os produtores acordaram para esse problema e viram que estava num declínio na produtividade, e começaram a procurar soluções, procurar achar maneiras. E a melhor maneira que foi achada foi a seguinte, do Paraná para cima, em quase todas as regiões do Brasil, é possível você plantar uma cultura de verão, normalmente a soja, que são 33 milhões de hectares no Brasil, e colhendo a soja, plantar uma forrageira. Normalmente se usa a braquiária. Por que usa a braquiária? Porque a braquiária é muito rústica, a braquiária tem um sistema radicular muito forte, algumas vezes consorcia com leguminose, como nós estamos vendo na imagem aí de estilosantes. Ou seja, você tem alternativas de você plantar um grão no período de chuva, de setembro a março, colher esse grão, algumas vezes antes de colher o grão, faz uma aplicação aérea de sementes, ou com aérea, ou com moto, ou com algum outro equipamento qualquer. Para quê? Para que você deixe o solo permanente, permanente coberto, para que você agregue matéria orgânica no solo. Hoje, quando se fala em agricultura sustentável, tem que se pensar obrigatoriamente na questão de matéria orgânica. É o que dá resistência. É o alimento para o solo. É o alimento para a vida do solo, já um pouco, não é além do solo, é para a vida completa. Porque mesmo que você tenha matéria orgânica, a matéria orgânica passa a ser o quê? Ela passa a ser uma esponja, ela segura a umidade no solo, ela segura a umidade no solo, ela alimenta os micro-organismos, ela ativa toda uma cadeia que tem de vida no solo. Então, quando você faz esse processo, você protege o solo, você vê, no caso, ele está coberto, você não pega uma temperatura maluca como nós estamos vivendo. Aí, se você botar um termômetro no solo descoberto, te dá 45, 48 graus Celsius. Quando você passa aqui na área coberta, você tem no mínimo 7, 8, até 10 graus Celsius, menos, a menor. Ou seja, esse é o processo. Depois, estou falando do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico. Hoje, o Brasil, ele é um exportador de milho. Por quê? Porque o Brasil desenvolveu a segunda safra. O que é a segunda safra? Que virou uma grande safra, safrinha, né? É, porque é uma integração de lavoura, no caso, soja, milho, em alguns casos, já colocando a forrageira, já colocando a braqueira no plantio do milho de segunda safra, colhendo esse milho por volta de julho, muitas vezes permitindo um pastoreio dele, na época mais crítica que tem no Centro-Oeste, que é o período anterior à chegada das chumas, que o pasto já está rapado. E nessas condições, você não tem um pasto rapado, você tem um pasto de qualidade excepcional. Banquete farto. De fato. Então, isso é importante. Então, é um momento de reflexão. Hoje, no Brasil inteiro, estão havendo dias de campo, aqui no Mato Grosso, o Xotec. O Xotec começou ontem, né, João Pedro? E lá em Maracajú. Trazendo, inclusive, muito desse assunto em pauta, né? É uma prioridade. Por quê? Porque as fundações foram criadas pelos produtores. Os produtores falaram, pô, eu precisava de ter tecnologia para eu usar na minha fazenda. Eles criaram as tecnologias para os grãos. Agora, o que está acontecendo? Você, o produtor quer ampliar a área plantada. Ele tem solos mais frágeis na fazenda. Ele tem solos mais arenosos, solos de baixa produtividade. Aí ele entra com a integração. Hoje, no Mato Grosso, é muito comum haver, o agricultor está virando pecuarista e o pecuarista está virando agricultor. O que é bom. Ou ainda melhor ainda, o pecuarista concentrar fogo no seu negócio, na expertise, arrendar para o agricultor e os dois ganham, a operação ganha, ganha. Eu conversava com o presidente da ProSoja, o Marcos, essa semana, e ele preocupado com a sustentabilidade do futuro da soja no Brasil, da rentabilidade do produtor. E nós comentávamos que essa figura do arrendamento, o pecuarista fazer o trabalho e recuperação das áreas dele, das 70 milhões de hectares de pastares degradados que tem no Brasil. Ele recuperar em forma de recuperar pastares, usá-la durante um certo período. Após isso, arrendar para o agricultor. Por quê? Porque aí ele, ao invés de entrar num processo de declínio de produtividade, ele inverte, ele faz uma linha ascendente, crescendo a produtividade. Porque quando o produtor planta a soja, ele vai manter sempre a área limpa de outras invasoras, ele vai colocar mais fertilizantes na área, a soja é uma leguminosa, ela sempre deixa um estoque de nitrogênio na forma orgânica no solo. A hora que entra uma braquiária, ela vem com uma qualidade, braquiária é um pânico, alguma outra gramínea, ela vem com uma qualidade excepcional. Então, na época mais crítica que ele tem, que é a época da seca, ele tem um pasto que dá inveja. E aí fica, e isso é importante para o senhor que é pecuarista, não existe a rouba mais barata do que a produzida dessa forma. Não existe, é incomparável. É lucro certo, João. Lucro certo. Eu acompanhei um produtor na região do Paraíso das Águas, numa fazenda, em que ele colheu a soja, plantou braquiária, não tinha resistência, ele plantou decumbis, ele conseguiu botar quatro, cinco novilhas durante seis meses praticamente, ganhando 600 gramas por dia. Olha! A gente fez os cálculos rapidamente, deu 18 a rouba. 18 a rouba no período de março a setembro. Exatamente. Ou seja, isso, multiplica por 130, é mais rentável que a soja. Deu mais dinheiro que a soja. Lucro no bolso, né, João? Lucro no bolso. Tá certo, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui. Lembrando que daqui a pouco, João, a gente volta a falar sobre esse assunto, integração lavoura e pecuária, porque a nossa equipe está lá na Showtech em Maracajú, numa cobertura especial do Canal do Boi, e aí nós vamos de lá ao vivo falar sobre isso, ok? Bom... E é a principal região do Mato Grosso do Sul em termos de integração, viu? Exatamente. Bom, e agora nós vamos dar um giro pelo agronegócio no Brasil. Por exemplo, que o preço do algodão cai, olha, caiu o preço do algodão e liquidez aumenta no mercado doméstico. O ritmo de negócios no mercado doméstico de algodão em pluma aumentou nos últimos dias, diante da postura mais flexível de vendedores, principalmente tradings, quanto aos preços pedidos. Conforme o CPEA, as cotações internas estão 22,5% acima da paridade de exportação, o que motivou um incremento nas ofertas pressionando as cotações no Brasil. Além disso, os prazos de pagamento foram estendidos, facilitando alguns fechamentos. Do lado comprador, indústrias ativas mantiveram a pressão por menores preços. Já outras permanecem fora do mercado, utilizando a fibra estocada ou recebendo o contrato das programações realizadas anteriormente. Entre os dias 10 e 17 de janeiro, o indicador CPEA-ISAL, que com pagamento em 8 dias, referente à pluma 41 por 4 posta em São Paulo, caiu 1,04%, fechando a R$ 2,76 mais 30 por libra-peso. Na parcial de janeiro até o dia 17, o indicador registra alta de 0,5%. Produtores rurais do estado do Mato Grosso já sentem o impacto da subida dos preços do diesel nos custos da soja e do milho. Desde o início do mês, quando a Petrobras reajustou o preço do diesel nas refinarias, o litro do combustível está em média R$ 0,12 mais caro em todo o país. O impacto é grande, de acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA. De acordo com o Instituto, o total da área do estado de Mato Grosso vai ser impactado em mais ou menos R$ 76 milhões. Esse impacto vai ser diretamente no bolso do produtor. Confirmando o bom ano vivido pela suinocultura do Brasil no mercado internacional, as exportações do setor totalizaram 732.900 toneladas em 2016, volume que supera em 32% as 555.100 toneladas embarcadas em 2015. Com forte desempenho dos embarques, a receita acumulada nos 12 meses de 2016 alcançou R$ 1,483,000,000,000,000. Saldo 16% maior em relação ao obtido no ano anterior, de R$ 1,279,000,000,000. Principal destino das exportações brasileiras, com 33% do total, a Rússia importou nos 12 meses Do ano passado, 245.100 toneladas de carne suína, número 1% superior ao desempenho de 2015. Hong Kong fechou em segundo lugar e a China em terceiro. Bom, e agora vamos acompanhar aí a média da saca de 60 quilos do milho pelo Brasil. Vamos dar uma olhadinha no gráfico como é que fica a situação aqui, por gentileza. Vamos aqui. Bom, o último indicador do milho, segundo a Exalc BMF Bovespa, a média Brasil, ficou no dia 11 do 1, R$ 34,40. Depois no dia 12, a R$ 34,99. No dia 13 de janeiro, R$ 34,17. Depois no dia 16, R$ 34,23. No dia 17, agora bem recente, R$ 34,52. E no dia 18 do 1, R$ 35,11. Uma variação aí de 8,2%. Bom, e agora vamos acompanhar a cotação do milho. Bom, e já no próximo bloco, nós vamos acompanhar os números das exportações da carne de frango in natura. Durante toda a semana, a gente vem mostrando aí como é que esse mercado está se comportando, né? Bom, e aí nós vamos para um breve intervalo comercial e a gente volta já já. Toma aquele cafezinho rapidinho, fica com a gente. Um evento de parceria e bons negócios. Leilão Virtual Gado de Corte. 23 de janeiro, segunda, às 8h30 da noite. Estarão em oferta animais de corte para cria, recria e engorda. Leilão Virtual Gado de Corte. 23 de janeiro, segunda, às 8h30 da noite. Realização Aroeira Leilões. Transmissão Canal do Boi. Atenção produtor. Problemas com mastite, carrapato, verminose ou diarreia no rebanho? Culminar é a solução. Adquira nossa mega promoção com 50% de desconto. E pagando pelo cartão de crédito, você ganha na hora um super brinde. Ligue do seu telefone fixo para o nosso 0800. Do celular, ligue a cobrar ou mande um WhatsApp. Ruminar. Quem usa, indica. Dia 25. Seu compromisso é com a solidariedade. Leilão do bem. Em prol do Hospital de Câncer de Campo Grande, Alfredo Abrão. 25 de janeiro, às 8h30 da noite, no Golden Class, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Serão leiloados 23 novilhas Senepol PO e 15 animais quarto de milha. Faça sua parte e aproveite o grande show da dupla Jades e Jadson após o evento. Leilão do bem. Em prol do Hospital de Câncer de Campo Grande, Alfredo Abrão. 25 de janeiro, às 8h30 da noite, no Golden Class, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Transmissão Canal do Boi. 8 horas e 19 minutos pelo horário da capital Brasília. A gente volta então para falar para você do mercado de frango, não é? A gente tem, por exemplo, que as exportações de carne de frango e natura, nos primeiros 9 dias úteis de janeiro, olha só, apresentaram recuo no volume de remessas. E a gente vai acompanhar aqui, por exemplo, na tela, que em janeiro de 2016, nos primeiros 20 dias úteis, a tonelada ficou registrada em 286.292. Nós temos aí, em dezembro de 2016, também nesses mesmos dias, 326 e 829 mil. Depois nós temos em janeiro de 2017, nos 9 dias úteis, nós temos 129.065 de toneladas. Seguimos aqui agora, para exportação média diária do volume da carne de frango e natura, nós temos aí uma queda de 9,8% e aí nós temos os números que em janeiro de 2016 foram 14.304 toneladas. Já em janeiro deste ano, ficou aí na casa de 12.906, melhor dizendo, toneladas. Portanto, esse recuo aí de queda de 9,8%, não é? Agora vamos para o faturamento de exportação. Carne de frango e natura de janeiro de 2016, olha aí, na casa de milhões de dólares, 386.548, referente a janeiro de 2016 e dezembro de 2016, na casa aí, de 498 milhões de dólares. Já em janeiro deste ano, nos primeiros 9 dias aí, nós temos aí um registro de 205 milhões de dólares. Seguindo então agora para exportação média diária de faturamento. Olha aí, a carne de frango e natura faturou em janeiro de 2016, 19 milhões de dólares. Em janeiro de 2017, um ano depois, um leve aumento aí de 6,1%, ficando na casa de 20.515 milhões de dólares. Seguimos agora para o valor médio pago por tonelada da carne de frango e natura. Em janeiro do ano passado, aí, ó, nos primeiros 20 dias úteis, o registro foi de 1,350 de dólares, não é? E em janeiro deste ano, lembrando nos 9 primeiros dias úteis do ano aí, ficou na casa de 1.589, um aumento de 17,7%. Bom, e agora vamos para a cotação do frango. Bom, e os produtores de Mato Grosso semearem até a sexta-feira passada, 23,27% da área prevista de algodão para a safra 2016 e 2017. Como que fica o tempo lá no Mato Grosso? O que podemos esperar aí para os próximos dias? Esse assunto para a Graziella. As chuvas ainda não atrapalharam tanto o plantio do algodão no centro-oeste, mas aqui na região sul do país, o tempo voltou a ficar mais seco e nem isso fez com que a umidade do solo caísse de maneira significativa. Temos ainda um solo aí saturado, bom para o desenvolvimento das pastagens e das lavouras de uma maneira geral e no decorrer dos próximos dias, previsão ainda de sol. Esse sol também é importante aí para o desenvolvimento das lavouras. Principalmente o estado gaúcho deve ter tempo mais seco e ainda chove, principalmente no extremo norte do estado do Paraná, com acumulados um pouco mais elevados. Agora, com relação às temperaturas, ainda continuamos aí com essa previsão de tempo um pouco mais frio pela manhã, principalmente entre Serra Gaúcha e Catarinense e durante a tarde alta amplitude térmica, por conta então do predomínio de sol, com temperaturas aí, principalmente nas áreas a oeste, passando dos 30 graus. Para a próxima semana, tempo seco mais uma vez em grande parte da região, acumulados baixos em torno dos 5 até no máximo 15 milímetros entre Paraná e Santa Catarina e será uma chuva bem mal distribuída. Com isso, a temperatura vai aos poucos subindo, ainda temos tempo um pouco mais ameno pela manhã, mas durante a tarde, sensação de calor aí para toda a região e um calor até mais intenso sobre o estado gaúcho. Na região sudeste, a chuva melhorou bastante as condições do solo, inclusive no norte de Minas Gerais, que precisava muito de água, estava aí uma boa quantidade de tempo sem receber chuva. Já no estado do Espírito Santo, houve alguma melhora, mas principalmente para metade sul. Já no extremo norte, infelizmente, a chuva ainda não chegou de maneira significativa. Agora, entre grande parte de Minas, São Paulo e também Rio de Janeiro, solo praticamente saturado. E agora, a expectativa para os próximos dias é que essa chuva ainda continue. Ela perde força aqui sobre toda essa região, já volta a ter tempo um pouco mais seco, isso acaba prejudicando um pouquinho a umidade do solo, que pode diminuir. Mas, de uma maneira geral, ainda vamos ter bons volumes de chuva, em torno de até 70 milímetros entre o estado do Rio de Janeiro e também metade sul de Minas Gerais. Agora, a temperatura já não é mais tão elevada, desde o período da manhã, durante a tarde, a sensação ainda é de tempo abafado, mas não faz aquele calor intenso, por conta do excesso de nebulosidade. Agora, para a próxima semana, a expectativa ainda vai ser de chuva. Esses canais de umidade que se formam e ainda se mantêm aí pelos próximos dias, favorecem toda essa região, ainda Minas Gerais e estado do Rio de Janeiro. No estado de São Paulo, a chuva diminui, mas mesmo assim, a umidade do solo está bem elevada e isso não vai atrapalhar as lavouras. Teremos acumulado em torno de 5 a 15 milímetros por lá. Volta a chover mais uma vez sobre o norte de Minas, melhor as condições do solo, com acumulados que podem chegar até os 30 milímetros. O Espírito Santo deve ter, principalmente ao sul, uma melhora mais significativa. Agora, a temperatura ainda vai se manter aí um pouquinho mais amena pela manhã. Durante a tarde, as áreas onde recebem mais chuva não vão ter temperaturas tão elevadas. E agora, a expectativa é que, olha só, aqui na região centro-oeste, como choveu mais entre Mato Grosso e Goiás, devido ao canal de umidade, que atua principalmente aqui sobre essa região, os dois estados ainda seguem com altos índices de umidade do solo. Já, infelizmente, o Mato Grosso do Sul ainda segue com uma chuva mais irregular e por isso que essa umidade ainda não aumentou tanto. Agora, o plantio do algodão, ele está seguindo aí no estado do Mato Grosso, já temos um bom percentual, mas mesmo assim é um pouco mais baixo do que o registrado no ano anterior. Agora, com essas chuvas, elas não estão atrapalhando tanto assim esse plantio, mesmo porque as paralisações acabam sendo momentâneas. A chuva, ela não segue ao longo de todo o dia, inclusive ao longo desses próximos. A gente vê que o acumulado fica em torno aí dos 30 milímetros, mas a chuva segue principalmente para o final da tarde. Com isso, temos ainda aberturas de sol e quem for trabalhar no campo no período da manhã vai conseguir, então, fazer as suas atividades. Agora, no estado de Goiás, ainda continua chovendo também, melhorando as condições do solo e aí, finalmente, a chuva já segue com mais volume sobre o Mato Grosso do Sul para recuperar essa umidade do solo que por lá segue muito baixa. Agora, a expectativa com relação à temperatura é que ela ainda siga aí um pouquinho mais amena pela manhã e o tempo ainda continua mais abafado em grande parte da região. Durante a tarde, aonde vai chover mais, que é nessa região aqui, a temperatura já não consegue subir tanto, teremos aí uma sensação um pouco mais amena. Agora, o Mato Grosso do Sul, por conta da chuva irregular, ainda vai ter aí temperaturas mais elevadas, principalmente no oeste do estado. Agora, a expectativa para a próxima semana é que a chuva volte a se concentrar mais entre o Mato Grosso e Goiás. Então, aqui ainda vai continuar chovendo, teremos mais paralisações momentâneas aí no plantio do algodão e no estado do Mato Grosso do Sul, infelizmente, a chuva já volta a diminuir, mas a umidade do solo ainda consegue aí ter a sua manutenção com acumulados em torno dos 15 milímetros. Agora, com relação às temperaturas, elas ainda continuam mais elevadas desde o período da manhã. Durante a tarde, elas seguem amenas agora entre o Mato Grosso e Goiás, porque a chuva por lá vai seguir mais densa, mais nebulosidade e o estado do Mato Grosso do Sul segue agora com temperaturas elevadas. Isso, infelizmente, pode evaporar um pouco mais a umidade do solo. Agora, na região aqui norte do país, vemos que choveu bastante em grande parte dos estados, consequentemente, o nível de umidade do solo está bem elevado. O estado do Tocantins recuperou também parte da sua umidade, principalmente nas áreas mais ao norte e aqui na região nordeste, especialmente o sul do estado do Maranhão, que tem, então, uma umidade um pouco melhor. Mas, infelizmente, grande parte da região ainda segue com baixos índices de umidade do solo por conta das chuvas que estão muito irregulares, principalmente no estado da Bahia. A expectativa para os próximos dias é que a chuva ainda retorne aí de maneira um pouco mais expressiva entre Maranhão, Piauí e também o estado do Ceará. Infelizmente, a Bahia segue ainda sofrendo com a falta de chuvas mais volumosas e regulares. Então, não dá para recuperar a umidade por aqui. Teremos acumulados em torno de até os 15 milímetros no oeste, mas que será uma chuva ainda muito irregular e mal distribuída. Agora, o Tocantins ainda continua recebendo um pouco mais de chuva e grande parte da região norte segue aí com bons acumulados, garantindo essa boa manutenção da umidade do solo. A temperatura aqui também ainda se mantém um pouco mais elevada, principalmente no período da manhã, durante a tarde onde chover bastante a temperatura não estoura, mas mesmo assim vamos ter aí tardes abafadas, tanto na região norte quanto na região nordeste. Agora, para a próxima semana, a expectativa também vai ser ainda de chuva, com a formação, é que na verdade mantendo então esse canal de umidade que já se formou aqui sobre essa região, que vai deixar então um tempo instável, principalmente nessas áreas aí da região norte, vai continuar chovendo no estado do Tocantins e aqui na região nordeste, a chuva tende a ganhar um pouquinho mais de força no oeste da Bahia e já pode melhorar um pouco mais essas lavouras. Mas mesmo assim, nas demais áreas do estado, chuva bem irregular e vai continuar chovendo também entre o Maranhão e Piauí. Agora, vemos também que grande parte dos estados da região norte ainda vão receber bons volumes de chuva, então o solo tende a seguir até mais saturado, principalmente ali no Amazonas e também sul do Pará. Agora, com relação às temperaturas, elas ainda vão se manter mais elevadas desde as primeiras horas do dia, como a gente viu, e durante a tarde esse calor ainda não é tão intenso por conta das chuvas mais fortes, principalmente ali na região norte. O estado do Amazonas vai ter temperaturas um pouco mais amenas porque a chuva tende a ser mais densa e teremos então máximas em torno de até os 30 graus. Eu volto com vocês no estúdio. Tá certo, Graziella. E você volta depois, dando mais previsões aí para várias regiões do Brasil, não é? Agora são 8 horas e 30 minutos, horas da gente dar um pulinho lá na BMF Bovespa, em São Paulo, onde Walter Pulga Júnior já está prontinho para nos receber nesta manhã de quinta-feira. Walter, como é que o mercado europeu, a Ásia, está se comportando? O que você traz de boa notícia para a gente? Bom dia! Bom dia a você e bom dia a todos que acompanham o nosso trabalho no canal do Boi. O que nós temos hoje é um mercado muito tenso, viu? Estamos às vésperas da posse do presidente eleito nos Estados Unidos, Donald Trump. Atenção no mercado à espera do seu primeiro discurso, que ocorre amanhã, às 3 horas da tarde. Isso vai ocorrer, lógico, em Washington, na capital dos Estados Unidos. As atenções de hoje se concentram, em especial, na sabatina para o indicado de Donald Trump para ocupar a vaga no tesouro, né? Que é o Steven Manchin. Bom, além de novos discursos, os dirigentes do Federal Reserve, do Banco Central dos Estados Unidos, que deve ocorrer hoje à noite. Bom, a presidente do Banco Central dos Estados Unidos, a Janet Yellen, volta a falar nesta noite e tende a reforçar o seu discurso da quarta-feira. Ou seja, ela reafirmou os argumentos em torno de um aperto monetário nos Estados Unidos. Ela ressaltou que espera uma alta dos juros, e se esperar muito para que haja essa alta dos juros nos Estados Unidos, poderemos ter surpresas desagradáveis de inflação alta e instabilidade. O que forçaria, segundo Janet Yellen, essas altas rápidas que levam a uma recessão. Bom, essas preocupações rondam o mercado internacional, por isso nós tivemos na Ásia este fechamento que você acompanha comigo. Diante da expectativa de uma tensão no mercado para a aposta de Donald Trump, a Bolsa de Tóquio até que subiu. O índice Nikkei é o índice que reúne as ações mais negociadas no mercado japonês. Teve uma alta de 0,94%, veio impulsionada pela perspectiva de juros mais altos e de fortalecimento no dólar. Mas em Hong Kong o índice Hanseng recuou, recuou 0,21%. Há muita preocupação em Hong Kong no mercado financeiro. Xangai em função do comportamento do presidente Donald Trump. A Bolsa de Xangai recuou 0,40%. Shenzhen recuou também 0,40% nesta madrugada. E o índice COSP teve uma leve alta de 0,11%, como você pode ver na última linha na tela do seu televisor. O mercado ainda procurando um caminho lá na Ásia. Enquanto isso, o petróleo tem uma recuperação nos primeiros negócios nesta manhã. Agora há pouco, antes das 8 horas da manhã, petróleo para março, lá em Londres, subia mais de 1,15%. Era negociado já perto de US$ 55 o barril. Petróleo tipo WTI, negociado na Ninex, em Nova Iorque, avançava também 1,10%, 1,15%. E passava aí de US$ 52,40 o barril. Então, temos aí um movimento de alta para o petróleo. Esse movimento vai acabar provocando também uma mudança no comportamento em algumas bolsas na Europa. É o que você confere comigo agora. Ainda atenção em relação ao discurso do presidente Donald Trump de posse amanhã. Frankfurt tem um índice DAX com queda de 0,13%. Londres cai mais, cai 0,62%. Nós temos também queda em outras regiões. Veja, Paris perde 0,33%. A Bolsa de Madrid recua mais de 0,5%. E a Bolsa de Milão também cai hoje. Movimento negativo agora. Um viés negativo já se mostra no mercado de ações da Europa. Isso tende a levar um fechamento em queda hoje. Com queda em algumas bolsas da Ásia, a perspectiva não é das melhores também nos Estados Unidos. As primeiras negociações nesta manhã já traziam preocupações. Mas, de qualquer maneira, vão reagir também ao discurso que se espera amanhã do presidente Donald Trump. Agora, a relação entre Estados Unidos e a China começa a dar sinais de, realmente, uma tensão mais forte. O presidente da China, o Xi Jinping, enviou ontem um recado ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele afirmou na ONU que a era da hegemonia, do domínio por parte de um só país, terminou. E o único caminho para a comunidade internacional é o de cooperação e defesa das regras multilaterais. O líder de Pequim, líder chinês, defendeu ainda um mundo livre de armas nucleares. No início da semana, o presidente da China já havia usado o fórum de Davos para defender o livre comércio também, sob forte ataque do republicano que vai tomar posse amanhã. Então, nós temos, republicano norte-americano, nós já temos aí tensões claras entre a China e os Estados Unidos na disputa pelo mercado internacional. A preocupação ronda as principais bolsas do mundo e não é diferente também no Brasil. Agora, aqui o que nós tivemos ontem foi um movimento de baixa para a bolsa, apesar de uma alta de mais de 5% com as ações da Vale. Quando se esperava que a bolsa fosse fechar em alta, a bolsa fechou em queda. Veja o fechamento do nosso índice Bovespa. Manteve ainda os 64 mil pontos, fechou aos 64.149 pontos, mas recuou. Recuou 0,31%, apesar de uma alta de mais de 5% para os papéis da Vale, que tem peso na composição do índice. É que há boatos de que a empresa possa unir tanto as ações ordinárias como as nominais num só tipo de ação. A Vale assegurou, portanto, o índice. Um novo acordo é um grande negócio, principalmente para atrair investidores estrangeiros. Passaríamos a não ter mais as ações Vale 3 e Vale 5. Esse é o boato, isso é o que estaria em discussão na Vale. E diante de uma baixa acentuada, ou melhor, de uma alta acentuada ontem dos papéis, não houve como cair um pouco mais no mercado brasileiro. O índice Bovespa terminou com uma queda, mas uma queda leve de 0,31% e hoje deve manter ainda a faixa dos 64 mil pontos. Não há expectativa de um recuo acentuado. Enquanto isso, o dólar voltava a subir ontem, nada que alterasse drasticamente o comportamento do câmbio, mas a 13,21 mais 90, o dólar subiu, subiu 0,18%. O mercado se comporta na expectativa da posse das indicações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, amanhã. Até lá, muita tensão no mercado, muita preocupação, tendência de manutenção dos números próximos ao que nós vimos agora há pouco. Baixa nos mercados de bolsa, alguma valorização para o dólar, mas sem grandes alterações, alterações drásticas no comportamento do mercado. Daqui a pouco que eu volto, nós vamos falar sobre um seguro mais barato para o produtor rural. É importante, fique atento. Daqui a pouco eu retorno no Bom Dia, Produtor. Agora eu volto o sinal para Campo Grande. Obrigada, Walter. Daqui a pouco, então, a gente volta com você para saber, então, essas informações importantes para o agricultor. Bom, e pegando essa deixa, nós estamos com uma equipe na Showtech, que é uma importante feira tecnológica para o agricultor, que acontece em Maracajú, no Mato Grosso do Sul. E aí, de lá, a gente vai mostrar quais são as últimas novidades em tecnologia para o homem do campo e a nossa equipe traz ao vivo. É daqui a pouquinho. Bom, e a gente vai para um breve intervalo comercial, toma um cafezinho, mas fica com a gente, tá? Porque no próximo bloco nós vamos falar da relação de troca. Olha, é importante para você, produtor, entre boi gordo, boi magro, garrote e bezerro. Agora são 8 horas e 38 minutos. Você passa boa parte do seu dia usando a internet, gosta de assistir a vídeos, ler notícias e receber conteúdos que te interessam? Não importa onde, você está sempre online e, por acaso, você ganha dinheiro fazendo isso. Então, corra para o gostodisso.com. Aqui você faz tudo o que já costuma fazer na internet e ainda ganha dinheiro por isso. É só se cadastrar pelo site ou baixar o aplicativo para celular que você já começa a receber. Gostodisso.com, para quem gosta de dinheiro e de internet. A pecuária brasileira tem hoje 215 milhões de animais, o maior rebanho comercial do mundo. Chegamos a esse número graças ao trabalho incansável de pecuaristas, técnicos e cientistas que atuam na veterinária. A Champion Saúde Animal se orgulha de fazer parte dessa importante fonte geradora de alimento saudável. Champion, há 60 anos desenvolvendo soluções para a pecuária brasileira. Quem usa, recomenda. Um novo ano. Uma empresa cada vez mais funcional. Superando as expectativas com trabalho sério, transparente e estratégico. A Conecte Leilões convida você, criador, para conectar-se à nova e eficiente forma de fazer bons negócios. Junte-se a nós. A Safra Sul oferece para todo o Brasil o capim vaqueiro. Suas principais características são a propagação por sementes, alta palatabilidade, elevado valor nutritivo e teor de proteína com uma excelente cobertura de solo. É indicado para sistemas de alta produtividade em pastejo para iguinos, ovinos, bovinos e para afinação. A Safra Sul é importadora oficial do capim vaqueiro no Brasil. Exige a embalagem oficial. Mais informações, 673358-5400. 8 horas e 41 minutos, sempre pelo horário da capital Brasília. Agora vamos falar aí da relação de troca de boi gordo por gado de reposição. Começamos pelo estado da Bahia. Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa, a relação de troca. O preço do boi gordo com base na região oeste fechou ontem em R$ 155,00 a arroba. O boi magro está cotado a R$ 1.840,00 e a relação de troca é de um boi gordo para adquirir 1,3 de boi magro. Com o garrote valendo R$ 1.480,00, a relação de troca é de um boi gordo para a compra de 1,6 de garrote. Já com o bezerro aí na casa de R$ 1.270,00, a relação de troca ficou em um boi gordo para aquisição de 1,9 de bezerro. Agora vamos dar um pulinho no estado do Maranhão. Olha aí Maranhão, região noroeste. O preço do boi gordo fechou ontem em R$ 129,50 a arroba. O boi magro está cotado a R$ 1.600,00 e a relação de troca é de um boi gordo para adquirir 1,4 de boi magro. E com o garrote valendo R$ 1.330,00, a relação de troca é de um boi gordo para a compra de 1,6 de garrote. Já o bezerro, custando aí R$ 1.150,00, a arroba, a relação de troca ficou em um boi gordo para aquisição de 1,9 de bezerro. Perdão, não é arroba, e sim o valor fechado. Agora na região sul do estado do Paraná, região noroeste. O preço do boi gordo fechou ontem em R$ 150,00 a arroba. O boi magro está cotado a R$ 1.850,00 e a relação de troca é de um boi gordo para adquirir 1,4 de boi magro. E com o garrote valendo R$ 1.550,00, a relação de troca é de um boi gordo para a compra de 1,6 de garrote. Já com o bezerro aí na casa de R$ 1.340,00, a relação de troca ficou em um boi gordo para aquisição de 1,9 de bezerro. Bom, e daqui a pouco a gente tem mais cotação do mercado do boi, ok? Bom, vamos dar um pulinho na fazenda Canaã para mostrar qual é o resultado que o capim piatã está tendo por lá. Vamos lá! Localizada na região de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, as áreas da fazenda Canaã são formadas há anos com as sementes germe-pasto. Mais recente foram utilizadas no plantio as braquiárias de piatã e também em Paiaguás. Nós estamos criando desde 2009, que plantamos o primeiro plantio e depois continuamos plantando, vem uma semente boa e estamos plantando até hoje. As vantagens do capim piatã são diversas. O representante da germe-pasto, Nilson Moreno, também destaca um pouco mais sobre esta braquiária. O piatã que foi lançado em 2006 pela Embrapa e utilizado aqui na fazenda desde 2009. Como vocês podem ver, essa área aqui já foi pastejada, ela está com 120 dias aproximadamente que foi plantada. E já foi feito um corte e agora no sistema rotacionado está novamente vedado. É uma brisanta também com características semelhantes ao braquiarão, porém mais palatável, com um pouco mais de proteína, conseguindo, assim, dessa forma, uma terminação maior no gado, mais rápida, uma terminação mais ligeira. Então, tem bastante massa, produz muito capim, engorda rápido, produz bastante leite, as vacas que pastejam nela. É um capim muito utilizado na substituição do braquiarão. Ela está vindo com força desde 2006. As pessoas que já utilizaram o piatã têm tido muito sucesso e vêm satisfeitos usando ele em substituição ao braquiarão e com resultado muito positivo. A fazenda Canaã conta com aproximadamente 1.800 hectares de área formada, sendo que deste total, 800 é com o capim piatã. O que você pode falar sobre este capim? O piatã, para nós aqui, é o melhor que está tendo. Não tem o que se destacar. O resultado está aí. Para nós falar, falar e falar, o importante é o resultado. É, o importante é isso. O pasto bem formado, a semente, o gado gordo, o capimzal sobrando aí, isso é um resultado bom. Faça você também a escolha certa. Escolha as sementes da Germi Pasto. Germi Pasto sempre ao lado do homem do campo. Está aí, resultados, né? Pasto bem formado, resultado bom. Isso é muito bom para a pecuária. Bom, e agora a gente volta para a BMF Bovespa, porque Walter Pulga, Júnior, disse para a gente na saída dele, agora há pouco no bloco anterior, que disse que o seguro rural mais barato para o produtor chega ao Brasil. Que notícia boa, hein, Pulga? É sim, Rosi, é uma notícia muito importante. O que ocorre é fácil de entender. Nós temos muita dificuldade para avançar com o seguro rural junto ao produtor em diferentes regiões do país. E um dos motivos é o preço, o encarecimento do seguro rural. Mas há um sinal de modernização na área de seguro rural no Brasil. Ainda que num ritmo menor que o desejado, tendo em vista aí as necessidades do campo no Brasil, né? A inovação também começa a ganhar corpo no seguro rural. No final do ano, por exemplo, a Swiss Recorporate Solutions, que é uma empresa da área de seguros, anunciou que negociou a primeira pólice do seu novo seguro paramétrico de índices climáticos, que foi recentemente aprovada pela SUSEP, né? Pela Superintendência de Seguros Privados no Brasil. Bom, é um tipo de seguro que barateia o custo para o produtor, mas faz com que ele tenha uma garantia, uma cobertura nos períodos mais complicados da produção. Importante notar que é uma proposta nova, tende a avançar no Brasil. Eu conversei com o diretor de seguro rural da Swiss Re, ele esteve aqui na BMF Bovespa comigo, aqui onde eu estou, viu, Rosa, e explicou o detalhe sobre esse seguro, que pode ser uma alternativa melhor e mais barata para o produtor rural. Veja a entrevista. Culem, por que seguro rural se desenvolve lentamente no Brasil? Ele é muito incipiente até hoje. Bom, seguro rural começou fortemente há 10 anos aqui no Brasil e vem crescendo a uma taxa de 20%, 25% ao ano. Porém, ainda, a penetração do seguro é pequena, 10% da área plantada. E aí tem algumas questões que dificultam o crescimento. O tamanho do Brasil, então, tem regiões muito diferentes, culturas diferentes, falta informação, as seguradoras trabalham com muitas informações e quando faltam informações é difícil desenvolver seguros. Mas o seguro tem crescido significativamente nestes anos por conta principalmente do apoio do governo. O governo, em 2005, 2006, criou o programa de seguro rural que apoia o produtor com o pagamento do prêmio. Paga uma parte do prêmio. Então, com isso realmente tem que se desenvolver o seguro. Nos últimos dois, três anos tem algumas dificuldades no programa, então isso fez com que o seguro parasse de crescer. Na verdade, o governo andou atrasando aí o pagamento para as seguradoras, não? Teve algumas dificuldades orçamentárias, então, isso dificultou, sim. Atrasou um pouco os pagamentos e dificultou o crescimento do seguro. Em outros países, as dificuldades são as mesmas, Cullen, porque você conhece seguro em diferentes países do mundo. O Brasil está muito longe dos países mais desenvolvidos? O Brasil está longe dos Estados Unidos, que tem um programa de seguro de 30 anos, ou mais de 30 anos, com um apoio governamental muito significativo, 4 bilhões de dólares de subsídios e distintos programas de subsídios. Então, realmente estamos longe disso. Mas, enquanto há produtos, o Brasil vem criando novos produtos, a Swiss Re vem criando novos produtos e implantando aqui no Brasil, que eu diria que não tem nada a invejar do que acontece nos Estados Unidos hoje. O produtor rural foge muito do seguro. Por quê? É um problema cultural ou é muito caro o seguro rural no Brasil? Tem questões culturais. O produtor tem uma concepção, uma ideia de que sempre vai dar certo, nunca vai ter problemas climáticos. Nunca vai sofrer o revés. Exatamente. O que aconteceu no passado, já esquece. E o seguro, na visão dele, às vezes pode ficar caro. Então, isso atenta contra o desenvolvimento do seguro. Em algumas regiões já tem se desenvolvido muito bem, Paraná é o caso, eu diria, exemplo, onde mais de 50% da área é segurada. E aí tem tido um desenvolvimento muito importante, principalmente das cooperativas, dos distribuidores de insumos, que começaram a colocar o seguro como uma ferramenta importante para transferir o risco do agricultor. Agora, a empresa que você representa, a Suiz Re, está entre as quatro maiores seguradoras do Brasil na área rural. Lógico, destaque para o Banco do Brasil, que lidera. Mas a Suiz Re acaba de lançar um produto novo para facilitar a entrada do seguro em alguns mercados, em algumas regiões. O que é esse produto novo, que é considerado uma inovação na área de seguros? O seguro é um seguro paramétrico de índices climáticos. E antes de entrar nesse, como funciona, o seguro tradicional cobre produção, certo? Então, imaginemos hoje, 40 sacas. Se o produtor colhe menos de 40 sacas, a gente paga o valor dessas sacas. Se produzir só 35, o seguro cobre 5. Cobre a 5. O seguro paramétrico é um pouco diferente. Essa queda de safra pode ter acontecido com uma seca, com chuvas excessivas, poliadas, com uma série de eventos climáticos. O seguro paramétrico é um pouco diferente. Vai cobrir eventos climáticos específicos. Então, imaginemos uma soja na Bahia. O período crítico é 1º de janeiro, 15 de fevereiro. Então, nós vamos cobrir uma potencial queda de safra, especificamente quando não tem chuvas, nesse período de 45 dias. Ou seja, apenas num período menor e não por toda a safra, por todo o período de produção. Porque nós identificamos junto com o cliente qual é o período crítico que a cultura sofre mais com baixas precipitações. E o seguro fica mais barato, não é? O seguro fica mais barato, é bem mais objetivo. E o produtor, o cliente percebe a vantagem de contratar essa cobertura, porque conhece bem a cultura, sabe quando vai pegar, vai afetar a produção. Quando ele corre um risco maior. Exatamente. Agora, vamos falar desse aplicativo, porque vocês inovaram com um aplicativo diferente, né? Que é na contratação do seguro. Algumas dificuldades que vocês conseguiram superar. Quais foram as dificuldades com esse aplicativo que vocês desenvolveram? No seguro tradicional, o produtor, quando contrata, pede uma cobertura. A seguradora, às vezes, envia um perito para fazer uma avaliação da lavoura. Então, o perito chega na fazenda com um formulário, papel, e tem que preencher todos os dados da vistoria, né? Uma vez que acabou com o laudo, ele tem que mandar para a seguradora, e a seguradora, uma vez recebido o laudo, avalia se a lavoura está apta para segurar ou não. Então, todo esse processo demora. Demora porque é papel, o perito tem que chegar e mandar por correio, ou escanear o laudo e mandar para a seguradora. Os laudos são manuais, então, às vezes, tem erros, tem dificuldades para entender o que o perito escreve. Então, com a tecnologia, hoje, que está muito desenvolvida, nós criamos um novo aplicativo, onde o perito já não tem que ir mais com papel, mas vai com um tablet e preenche tudo no tablet. E aí, quando chega no hotel, quando tem acesso à internet para enviar o laudo, já manda para a seguradora. Então, isso acelera muito os processos, reduz muito o período de contratação do seguro. E quando vamos ao sinistro, a avaliação do sinistro tem o mesmo problema. É preciso que o perito vá até o local, confirme, verifique. É possível, mais adiante, contar com o aplicativo para facilitar o andamento desse processo? A tecnologia vai chegar para essa fase também, definitivamente. Porque isso é tudo, no final, é o melhor serviço para o segurado. E tudo o que ajuda, tanto na contratação, quanto na apuração do sinistro e a velocidade da liquidação do sinistro, vai chegar num momento. Vai chegar num momento que nós teremos agilidade e rapidez. Agora, o governo precisa manter planos longos para que o seguro avance no Brasil. Você comentou isso pouco antes dessa entrevista. O que falta para que o seguro, da parte do governo, para que o seguro se desenvolva? Porque quando não há seguro, o governo acaba pagando uma conta maior, não é? Sim. Bom, como eu falei no começo, o papel do governo tem sido fundamental para o crescimento do seguro nos últimos 10 anos. Nos últimos 2, 3 anos, por conta de algumas dificuldades orçamentárias, faltou definições de longo prazo e uma política de longo prazo para tanto o mercado segurador e os produtores, cooperativas, financiadores, se programarem, planejarem a parte do seguro. Então, tem que ter uma política a longo prazo com regras claras e que perdurem no tempo. Nós temos muitas mudanças todo ano e isso dificulta. É um programa que ainda está sendo ajustado, está sendo aprimorado. Então, a gente está passando por essas mudanças que são necessárias, mas precisaria ter um programa com maior certeza para onde vai. Bom, você acaba de ouvir José Cullin. José Cullin é diretor de seguro rural da Suiz Re. Aliás, Suiz Re Solutions. Corporate Solutions. Suiz Re Corporate Solutions. Bom, é uma empresa de seguro que atua só na área rural, atua também na área industrial, seguro patrimonial, mas é considerada hoje entre as quatro maiores, já é considerada entre as quatro maiores do país. Perspectiva para seguro rural é boa daqui para frente? Como vocês da Suiz Re vislumbram esse mercado de seguro para o produtor rural? A Suiz Re Corporate Solutions está no mercado de seguro rural há 10 anos e esperamos continuar aqui no Brasil por muitos anos mais. e aqui no Brasil tem tudo para fazer. É um país rural e o potencial tanto da produção como do seguro continua sendo o celeiro do mundo. Então, a gente vai continuar aqui por muitos anos e as nossas previsões são muito boas para o Brasil. Bom, você acaba de ouvir, José Cullin, agradeço a presença do Cullin aqui conosco. Vamos encerrando esta entrevista, voltamos ao programa. E nós voltamos com essa perspectiva aí de modernização para seguro rural no Brasil. Esta primeira experiência, esse contrato foi assinado pela agrícola Shingu, que é controlada pela japonesa Mitsui e vai proteger 46.500 hectares plantados com soja, milho e algodão em nove unidades da Mitsui, espalhadas pela Bahia, Minas Gerais e também pelo Mato Grosso. O diretor da área rural, o seguro rural da Suiz Re, José Cullin, acredita no avanço dessas propostas rapidamente no mercado brasileiro. Bom, mas o destaque no dia continua a ser a queda de juros, viu? No noticiário financeiro, o corte de 0,75 ponto percentual é um novo ritmo na taxa de juros no Brasil. É o que afirma o presidente do Banco Central, Elon Goldfein. Ontem, no Fórum Econômico de Davos, ele reafirmou que a redução de 0,75 ponto percentual é um novo ritmo para a taxa de juros no Brasil. Ele sinaliza com isso que o Banco Central tende a continuar com uma redução acentuada da taxa de juros nas próximas reuniões. Aliás, na última reunião, vamos lembrar, na reunião do Conselho de Política Monetária do Banco Central, na semana passada, a taxa Selic teve uma queda de 13,75 para 13% ao ano, surpreendendo, inclusive, o mercado, que esperava um corte de 0,5% nessa taxa. Agora, o presidente do Banco Central, Elon Goldfein, fez, porém, uma ressalva. Como vocês sabem, um novo ritmo pode mudar. Se houver necessidade de mudança, segundo o presidente do nosso Banco Central, isso se dará por causa de expectativas de inflação, não apenas expectativas de mercado. Ele também disse que é preciso analisar o nível de atividade da economia e também a causa de fatores de riscos externo e domésticos. Tudo isso será levado em consideração para a manutenção desse ritmo de corte acentuado na taxa básica de juros. Sinalizou que pode mudar, mas disse que já mudou. E isso mostra para o mercado, de algum modo, que a intenção do Banco Central em continuar com um acentuado corte na taxa básica de juros, o que deve trazer para o produtor rural, em especial, redução na taxa de juros livres quando for necessário recorrer aos bancos. Outra informação importante que circulava ontem, no final do dia, é que o Ministério da Agricultura facilita agora o registro de produtos de origem animal. O Ministério da Agricultura decidiu facilitar o registro de produtos de origem animal, tanto nacionais como importados, que são submetidos ao Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, o DIPOA. Os produtos que possuem regulamentação terão registros aprovados mediante lançamento das informações exigidas no sistema. Com essa alteração, a previsão é de que 80% dos produtos não precisarão passar por análise prévia do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Estariam livres disso. Os registros concedidos serão constantemente auditados pelo Departamento para garantir que os produtos e os rótulos aprovados sigam as regras determinadas pelas normas do Departamento. Agora, a instrução normativa número 1, publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, é que traz essas alterações. Conforme o Ministério, as indústrias estrangeiras habilitadas a exportar para o Brasil também deverão obedecer essas regras. Os produtos que não possuem regulamentação a ser submetido à análise prévia para registro também continuam sob controle, de certo modo, do Departamento. Para utilizar o novo sistema, é só acessar o site, no Ministério da Agricultura é fácil encontrar e fazer o cadastro. Portanto, há uma facilitação agora para registro de produtos de origem animal. Agora, 9 horas e 3 minutos, horário de Brasília. Eu encerro por aqui, Rosa, mas daqui a pouco eu volto. Nós vamos falar sobre comportamento de preços no mercado do café, do boi gordo. Agora, é com você em Campo Grande. Tá certo, Puga. A gente te aguarda, então, daqui a pouquinho, então, trazendo essas negociações do mercado importante para você que é criador, para você que trabalha com agricultura, enfim, que movimenta o Brasil sobre rodas. Bom, e a gente vai para um breve intervalo comercial e eu quero te convidar a interagir com a gente pelo WhatsApp. Olha o nosso número, é o 67992647810. Vamos interagir, mande a sua pergunta, qual é a sua dúvida. A gente procura responder na medida do possível, ok? Bom, agora, 9 horas e 3 minutos, pelo horário da capital Brasília, a gente volta já, já. Sementes Agromax, tradição na produção das sementes de capim. Mais leite, mais carne, isso é produtividade. A Sementes Agromax, investe em pesquisas e tecnologia de produção, pensando no seu lucro. Não é por acaso que somos destaque em pastagens em todo o Brasil. Ligue agora mesmo e fale com as sementes Agromax. 0800 038 1005. Agromax, é a cebola, hein? No meu escritório, não tem secretária cuidando dos recados. Não tem vaga na garagem, cadeira giratória, nem gente correndo para lá e para cá. Um lugar que não tem pausa para o café. Mas no meu escritório, toda hora é happy hour. Também, com uma vista dessas, Nova Amarok. Inspirada em quem usa inteligência para chegar aonde quiser. Campo de ofertas, traz agora para você a solução no combate a endo e ectoparasitas. Estou falando de carrapatos, germinoses e músicas do chifre também. A tão temida bactéria da machite. Linha Vitalpec, homeopatia veterinária à sua disposição, carência zero. Tem até promoção para você. 0800 723 0137. Ligue e faça também o seu investimento. 9 horas e 5 minutos e a gente volta lá para São Paulo, BMF Bovespa, porque o Pulga volta novamente com a gente e traz aí as primeiras movimentações do mercado financeiro brasileiro, né Pulga? É Rosa, nós vamos acompanhar a partir de agora o que ocorre nos mercados do café. Tanto lá fora como aqui, eu falo de mercados de bolsa e mercado físico. Vamos lembrar que ontem, café em Nova York fechava em baixa a um movimento de correção. O mercado subiu muito recentemente e agora está indeciso sobre o próximo passo. É o comentário de Jack Scoville, ele é vice-presidente da Price Features Group. Bom, trabalha lá em Chicago, inclusive, e opera no mercado do café em Nova York. Agora, o café arábico avançou em preço em 8 das 10 últimas sessões anteriores. Acumula um ganho de 9% em janeiro, café lá na bolsa de Nova York. Isso porque na terça-feira a Companhia Nacional de Abastecimento disse que a colheita de café no Brasil deve no máximo chegar a 47 milhões e 500 mil sacas, somadas aí tanto a arábica como o café conilon, as duas espécies. E esse resultado seria uma diminuição de pelo menos 7,5% na produção deste ano comparado com o ano anterior. O mercado reagiu, lógico, com perspectiva de alta todos esses dias. Mas ontem o movimento foi de baixa, baixa por conta de realização de lucro. Depois de toda alta, é natural que ocorra um movimento de baixa. Quem comprou contratos futuros em valores mais baixos, depois que sobe, corre para a venda. E nessa venda nós temos aí uma baixa. Mas repare, a queda foi muito pequena, foi de menos de 0,5% e o café neste mês já ganhou 9%. Então, realização de lucro é o que indica essa movimentação no mercado do café ontem em queda. A queda que atingiu o mercado americano e atingiu aqui também a BMF Bovespa. Mas café negociado para março ainda está muito perto de 180 dólares a saca, apesar de uma baixa ontem de 0,80%. Ou seja, perdeu aí 1,45 dólares por saca o café para março, mas ainda está perto aí de 1 dólar, melhor, de 180 dólares a saca. Agora, o produtor se afasta do mercado e o preço do café se mantém estável, né? Depois de ganhos recentes. Eu falo do produtor que trabalha em reais, né? No sul de Minas Gerais, ainda, café arábico é negociado na faixa de 520 reais a saca e no Cerrado Mineiro, 525 reais a saca. Portanto, em Minas Gerais, a média, café arábico, bebida boa, né? Safra atual, 520, 525 reais a saca. Agora, o que acontece, segundo o CPEA, é a continuidade de uma alta para o café, considerando café arábico, tipo 6, duro para melhor, entregue em São Paulo. Veja os números do CPEA. Se mantém aí em 519,45 reais a saca, em média, mais uma leve alta entre 17 e 18 de janeiro, de 0,05%. Bom, no mês, café arábico, no indicador CPEA, sobe quase 7%. Então, esse indicador que você acabou de ver, tem alta de quase 7%. Café robusta também continua em alta. E a pesquisa do CPEA tem como referência o Espírito Santo. Veja, sobe mais um pouquinho. 508,32 reais a saca, em média. A alta entre 17 e 18 de janeiro é muito pequena, como se vê, né? É de 0,01%. Mas vale ressaltar que café com nilon, neste mês, indicador CPEA, sobe 3,08%. Neste momento, o que acontece na Bolsa de Nova York, que você tem na tela do seu televisor, os primeiros negócios trazem café arábico com preço firme lá. Mesmo com essas baixas muito leves, de 0,03%, tanto nos contratos de maio como de setembro, constata-se que há uma manutenção de preços firmes para o café lá. Café negociado para março a 1,49$ por libra-peso, sobe 20 pontos, recupera parte das perdas de ontem. Café para maio cedeu ontem, mas para em 1,51$ por libra-peso. Chegou a subir hoje para 1,52$ por libra-peso na máxima do dia. Na terceira linha da tela do seu televisor, você tem o contrato de julho a 1,54$ por libra-peso, com alta de 10 pontos. E veja, contrato de referência para produtor brasileiro de café. É o contrato de setembro, encerramento da nossa safra aqui, a 1,56$ por libra-peso, tem leve baixa de 0,03%, ou seja, o mercado se mantém firme nos Estados Unidos para café arábica, consolida a alta que obteve neste mês. Aqui na BMF Bovespa, comportamento não tem sido diferente. Veja na BMF os primeiros negócios nesta manhã. Café arábica, ainda não temos negócios nesta manhã, importante ressaltar, mas os contratos de ontem, fechamento ontem, março fechou a 179,90$ a saca, contrato de setembro fechou a 187,75$ a saca, contrato para dezembro fechou em queda a 192,65$ a saca, e o contrato para setembro também em baixa a 192,40$ a saca. Então, nós temos, neste momento, mercado operando com estes valores de negociação, é o que você tem na tela do seu televisor, acompanhe comigo, o mercado trabalha com estes valores neste momento, mas ainda não há negócios no mercado futuro brasileiro. A expectativa é de que haja negócios com leve tendência de alta, ou no máximo uma leve tendência de queda sem alteração. Vai refletir o mercado brasileiro o que ocorria agora há pouco na Bolsa de Nova York. E agora, 9 horas e 12 minutos, horário de Brasília, vamos para o mercado do Boi Gordo, que segue com preços enfraquecidos. Em São Paulo, o Boi Gordo já recua para a faixa de R$ 150,00, no levantamento de safras e mercado. No Mato Grosso do Sul, se mantém em R$ 138,00, em Minas Gerais, ontem, em média, segundo o Safras e Mercado, o Boi Gordo estava na faixa de R$ 144,00, Goiás R$ 136,00, Boi Gordo no Mato Grosso, até R$ 130,00 a arroba. Agora, é importante notar que a diferença entre o preço da carne bovina e de frango é a maior dos últimos nove meses. A diferença de preço entre a carne bovina e a carne de frango resfriado no atacado em São Paulo atingiu R$ 6,44 por quilo nesta terça-feira, dia 17. É a maior diferença desde 4 de abril de 2016, quando os valores naquela ocasião, em abril de 2016, estavam em R$ 6,45 por quilo. São cálculos feitos por técnicos do CPEA. Enquanto a carne de boi se mantém estável em janeiro, a da ave recua e recua 9,3% no mês. Então, o frango perde preço. Na comparação com o suíno, também em movimento de baixa, a diferença é de R$ 3,80 por quilo, coisa que não se via desde 16 de novembro do ano passado. Bom, a carcaça bovina casada foi cotada a R$ 10,15 por quilo, enquanto o frango era comercializado a R$ 13,71 e a carcaça especial suíno a R$ 6,35. Todas as pesquisas foram feitas no atacado de São Paulo. Então, a diferença entre a carne bovina e a de frango é a maior dos últimos nove meses. Bom, e o que acontece no mercado de carne bovina? Você acompanha comigo a partir de agora, porque o indicador boi gordo calculado pelo CPEA mostra aí uma reação pequena, é verdade, mas boi gordo no interior de São Paulo sobe para R$ 148,75, alta de 0,09%. Mesmo assim, boi gordo perde preço este mês no indicador CPEA, a queda é de quase 0,5%, mesmo com essa recuperação na média apurada ontem. Bezerro negociado no Mato Grosso do Sul diminui a queda este mês no indicador CPEA, porque ontem uma alta de mais de 0,5%, é o que você confere comigo. Bezerro, na média apurada pelo CPEA e a base, território de pesquisa é o Mato Grosso do Sul, sobe para R$ 1.244,86 por cabeça. Ou seja, temos aí uma recuperação para as cotações médias do Bezerro depois de uma queda no dia 17. Enquanto o mercado físico tem este comportamento que você acabou de ver, o mercado futuro continua sob pressão. O boi gordo perdia preço ontem na Bolsa e você vê agora os primeiros negócios nesta manhã continua a perspectiva de manutenção de baixa nos negócios, pelo menos no vencimento mais curto. O contrato de janeiro terminava ontem em queda a R$ 148,03 por arroba. O contrato mais negociado na BMF Bovespa é o contrato de janeiro. Cai mais um pouquinho, agora cai para R$ 148,00 arroba. O contrato de fevereiro recuava ontem para R$ 146,20. O contrato de boi gordo para março também recuava, caía para R$ 144,75 arroba. E outubro, que é referência para quem trabalha com confinamento, vem em alta. Porque o contrato de outubro ontem caiu 0,34%. Depois dessa baixa que trouxe os valores a R$ 147,00 arroba, há uma alta agora, uma alta para R$ 147,30 arroba. Um ganho de R$ 0,30 por arroba nos últimos negócios. Então, para quem está de olho lá na frente, o mercado trabalha boi gordo para outubro em alta agora na BMF Bovespa. Na verdade, uma recuperação dos preços em baixa recentemente. E o produtor de suínos aumenta seu poder de compra. Isso porque há uma queda nas cotações, nos preços do farelo e também do milho. O poder de compra do suínocultor frente ao milho e ao farelo de soja melhorou expressivamente neste início do ano. É o que diz um relatório do CPE divulgado ontem. No caso do farelo, em janeiro o aumento beira 50% para produtores paulistas. Agora, a relação de troca está mais favorável ao produtor, porque apesar da queda na produção de carne suína e também na produção de suínos, o recuo nos preços dos grãos foi mais acentuado. Então, melhora o poder de compra do suínocultor. O cenário favorece parte dos suínocultores que pretendem manter os animais por mais tempo nas granjas para aumentar o peso para abate. É o comentário feito pelos técnicos do CPE no relatório divulgado ontem. Agora, na média parcial de janeiro, considerando até o dia 17, o produtor independente de suínos da região São Paulo 5, a região São Paulo 5 é a que considera municípios como Bragança Paulista, aqui perto de São Paulo, Campinas, Piracicaba, a cidade de São Paulo e também Sorocaba, que são regiões aqui próximas de São Paulo, grande mercado consumidor. Bom, o produtor independente de suínos nessa região próxima a São Paulo consegue adquirir 7,350 kg de milho com a venda de 1 kg de suíno vivo, ou seja, 30% mais quando comparado com janeiro de 2016 e 2,5% mais em relação a dezembro, ou seja, melhora o poder de compra do suínocultor. Para o suínocultor lá do sul do país, na região oeste de Santa Catarina, é possível comprar quase 6,6 kg de milho para cada kg de animal vivo vendido, aumento de 31% com relação ao período anterior, lá de 2016, e 3% entre dezembro e janeiro, que é melhor a situação do suínocultor. Agora, para encerrar, veja, suíno vivo em Santa Catarina, você acompanha comigo, veja a média lá, vem cedendo o preço de novo, lentamente vai caindo, a queda já é, neste mês, de 4,35%. Aumenta o poder de compra do suínocultor na região da Grande São Paulo, também aumenta em Santa Catarina, o poder de compra de insumos, mas o preço da carne, o preço pago pelo animal, continua a ceder. E essas são as principais informações até este momento. Agora, 9 horas e 18 minutos, horário de Brasília. Eu encerro por aqui, mas antes de encerrar, vamos para o dólar. Veja o que está ocorrido com o dólar no mercado a R$ 3,22, mas R$ 50 sobe pouco, sobe 0,18%. O mercado abre em alta para o dólar nesta manhã. Agora eu volto para Campo Grande. É com você, Rosa. Está certo, Walter, Puglia, Júnior, muito obrigada pela sua participação por hoje, porque amanhã você volta novamente com a gente aqui ao vivo, trazendo as principais notícias do mercado financeiro brasileiro e internacional, e claro, as cotações também. Bom, agora vamos dar uma olhada como é que está a questão de chuva, por exemplo, ali por Minas Gerais e São Paulo, na parte de café. Está favorecendo para a produção de café? A Graziella tem os detalhes para a gente. Bom, as chuvas, elas ainda vão continuar aqui sobre toda essa região onde o canal de umidade vem atuando, desde o norte até o sudeste, e até o final do dia essa chuva persiste por lá. Agora, entre as áreas produtoras de café de São Paulo e sul de Minas, essa chuva ainda tende a ser mais volumosa, e infelizmente o Espírito Santo ainda não recebe aí uma chuva significativa, é mais aumento de nebulosidade, chuva fraca. Agora, nessas áreas mais claras, predomínio de tempo mais ensolarado e a temperatura durante a tarde vai se manter aí mais amena por conta do excesso de nuvens carregadas. A máxima no leste do estado de São Paulo vai ser de apenas 25 graus. Teremos em torno de 29 no sul de Goiás e no norte do estado do Mato Grosso, essa temperatura segue baixa, em torno de apenas 26 graus, por conta da chuva mais volumosa e também das pouquíssimas aparições de sol que vão ocorrer por lá. Agora, já durante esta sexta-feira, a expectativa ainda de chuva, aí para grande parte dessa área, ainda vai continuar chovendo nas áreas produtoras de café, e infelizmente o Espírito Santo ainda não recebe volumes aí bem significativos. Chuva que ainda pode vir em forma de temporais em grande parte da região norte, e nas áreas mais claras, mais uma vez, tempo mais aberto e também ensolarado. Temos agora, pela manhã, temperaturas mais baixas, principalmente entre a Serra Catarinense e também Gaúcha, com temperaturas médias em torno dos 12 graus. E durante a tarde volta, então, a esquentar um pouco mais, principalmente aqui no Nordeste e também em estado do Tocantins. Nas demais áreas, a chuva volumosa é muita nebulosidade, não vai deixar a temperatura subir tanto. Teremos aí Campo Grande com máxima de até 27 graus. E no leste do estado de Santa Catarina, essa máxima fica em torno até dos 26. Eu volto com vocês no estúdio. Tá certo, muito obrigada. Amanhã você volta trazendo mais informações desse Brasilzão produtor, né? Bom, e agora nós vamos falar de tecnologia a céu aberto em Maracajú, aqui no Mato Grosso do Sul. A Showtech, uma importante feira tecnológica. Nossa equipe está por lá, por lá para trazer essas informações para a gente. O bom dia para você, Antônio Gustavo. O que você traz nessa manhã para a gente? Bom dia, Rosa Cabral. Bom dia, amigos do canal do Boi, telespectadores do Bom Dia Produtor. Nós já estamos aqui nessa manhã de quinta-feira. E hoje é o segundo dia da Showtech, que ontem recebeu muita gente por aqui. Foram mais de 5.300 pessoas. E agora há pouco abriram os portões aqui da Showtech para esse segundo dia. E as pessoas já estão chegando aqui no evento, no recinto. E esse evento que traz muita tecnologia. Na verdade, o objetivo principal é a difusão de tecnologias agrícolas. E é o maior evento do agro em Mato Grosso do Sul. A realização é da Fundação MS e visa difundir tecnologias para apoiar o expressivo crescimento de área cultivada em Mato Grosso do Sul. E estão por aqui as principais empresas do setor. Temos multinacionais, empresas nacionais, grandes empresas. E nesse ano está acontecendo a 21ª edição com o tema A Força do Agro está aqui. É uma referência ao setor agropecuário aqui de Mato Grosso do Sul. E também é bom lembrar que estamos tendo palestras. São palestras diárias. Para você ter uma ideia, hoje, por exemplo, teremos um painel com várias palestras no auditório da Embrapa. Entre os principais assuntos que estarão sendo debatidos hoje está o manejo integrado de pragas. Também o manejo integrado de pragas em soja. Também estaremos com amostragens e identificação de insetos agrícolas. E eficiência de biotecnologia em milho. Também nós estamos tendo aqui o projeto Cão Pastoreiro. E também uma amostra de tecnologias para pequenos negócios rurais. Quem vier à feira até a próxima sexta-feira também pode presenciar aqui uma exposição de tratores. Aliás, muita informação, muita tecnologia para você que está chegando aqui. Para você que vai vir aqui ainda hoje ou até a próxima sexta-feira. E vamos falar um pouquinho sobre tecnologia. Quem está trazendo para a feira também grandes informações tecnológicas com relação a herbicidas. E também o manejo completo de fungicida é o pessoal da Basf. A Basf é uma empresa multinacional. E eu vou conversar agora com o Eduardo Eugênio, gerente de marketing da Basf. Que fala para a gente sobre o estande da Basf. Que nesse ano traz muitas informações, traz muita tecnologia. E fez algo diferenciado a Basf nesse ano. Eles fizeram uma preparação de mais de oito meses, quase um ano, para fazer o estande que eles estão apresentando as pessoas que vêm aqui na feira. Eu converso agora com o Eduardo. Eduardo, muito bom dia. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. É isso mesmo. Nós estamos com o estande aqui no Showtech Maracajú. E o objetivo nosso é mostrar o que temos de melhor para esse mercado. Muito focado na cultura da soja. Que é a principal cultura no estado do Mato Grosso do Sul. E também na cultura do milho. Os preparativos, eles começam, como você disse, eles começaram um ano antes, praticamente. Onde a gente já sabe a oferta que nós queremos levar e apresentar para o produtor. E com isso, as montagens dos campos, a vitrine tecnológica que a gente chama. Que está aqui à disposição do produtor, para ele estar conhecendo. E o convite nosso é que vocês e os produtores que estão nos assistindo, que passem no evento, passem no nosso estande e conversem um pouquinho com a gente. Eduardo, fala um pouquinho para a gente sobre as novas tecnologias que a BASF está trazendo para a Showtech 2017. Todos os anos, grandes empresas, grandes indústrias do agronegócio preparam para esse evento. Que é um evento que é do evento do produtor rural. O produtor vem para cá em busca de novas tecnologias para aumentar a produção agrícola. O que a BASF está trazendo nesse ano de diferente? O foco nosso nesse evento, esse ano, é falar sobre tratamento de semente. Então, sobre a oferta da BASF para tratamento de semente. Que a gente fala no nosso produto, que é o Standak Top. Mas também em toda a tecnologia para esse tratamento. Que está dentro do nosso programa de Seed Solution. Que envolve tanto o produto, mas também a tecnologia para entregar uma planta, uma formação de stand muito mais uniforme e mais eficiente para o produtor. Além disso, também estamos demonstrando e apresentando para o produtor a nossa oferta de fungicida. Dentro dessa oferta de fungicida, com destaque especial para os dois fungicidas, para o orquestra e para o ativo. Ainda voltando, com relação ao Standak Top, a gente tem a oportunidade, o produtor que nos visitar, ele terá a oportunidade de ver a questão do tratamento na íntegra. E da oferta nossa, no que a gente chama de plantabilidade. Mostrando que o produtor, além de ter o melhor produto na semente, uma semente de qualidade, ele tem a possibilidade de fazer o uso dessa semente da melhor forma possível. Nós estamos acompanhando imagens ali, que nós captamos agora há pouco. Temos ali os lançamentos também, né? Os lançamentos. Aí o que nós estamos vendo é a nossa oferta de fungicida, né? Produto ativo e o produto orquestra. Dentro do manejo que a gente coloca, para essa região específica, a gente coloca o tratamento inicial com o fungicida orquestra. E aí, finalizando o manejo com o fungicida ativo. Com isso, a base, ela entrega um melhor resultado e especialmente também uma preocupação nossa é de entregar um portfólio que nos ajude no manejo de resistência. Com esse portfólio, com esse posicionamento, nós temos isso. Um resultado extremamente eficiente para todo o complexo de doença. Tanto a ferrugem, que é uma doença que provoca grandes perdas, mas também outras doenças que, para essa região, são extremamente importantes. Como as manchas, DFC e a própria antraquinose. Então, é justamente isso. Com essa oferta, nós conseguimos manejar todo o complexo de doença, fazendo, garantindo aí uma maior segurança para o produtor e rentabilidade. Nós temos imagens também do fluidômetro. Explica para a gente o que seria esse aparelho, que serve de demonstração aqui no instante da BASF. É um aparelho bem interessante. Nós temos imagens desse aparelho. Explica para a gente como funciona o fluidômetro. O fluidômetro é uma forma que a BASF criou para demonstrar a qualidade do nosso tratamento de semente. Com o tratamento de semente nosso feito, em especial em TSI, que são tratamentos de semente industrial, além de uma melhor distribuição do produto na semente, nós temos, com a aplicação de polímeros e possecantes, nós temos a semente recoberta de uma melhor forma possível, com que facilite para o produtor na hora do plantio. A planta, a semente fica de uma forma mais fácil de aplicação, de plantabilidade, que a gente chama. E aí o fluidômetro dá uma noção para a gente como acontece na prática, na plantadeira do produtor no campo. Nesse aparelho, aí nós temos a semente sem nenhum herbicida, sem nenhum tratamento e nós temos também a semente tratada. E ali mostra que a semente que não tem uma resistência, ela fixa melhor no solo, é isso? É, ela planta melhor. Então ela passa pelo sistema de distribuição da máquina, da plantadeira, a semente que é feita com o tratamento de semente industrial, que é a nossa oferta, ela acaba sendo distribuída muito melhor no momento do plantio, além de ter uma segurança maior da distribuição do próprio inseticida fungicida, que é o nosso stand-up top, na semente. É uma segurança melhor para o produtor. Eduardo, muito obrigado pela participação e nós estaremos acompanhando de perto as tecnologias da BASF. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, Antônio. Bem, Rosa, nós voltamos aos estúdios e nós estaremos aqui durante o dia inteirinho com muita informação sobre as novas tecnologias voltadas para a cultura do agronegócio, para as culturas. Estaremos falando também ainda hoje sobre as melhorias para a soja, para o milho, aliás, muita tecnologia na Showtech 2017. Rosa, para você, um ótimo dia. Até mais. Até mais, Antônio. Obrigada pela sua participação e você volta amanhã mais uma vez ao vivo pelas lentes do SBA para todo o Brasil, trazendo as informações dessa importante feira para o agronegócio brasileiro e uma das principais do centro-oeste do Brasil, a tecnologia a céu aberto. Bom, e aí eu encerro por aqui nesta manhã do dia 19 de janeiro. E muito obrigada pela sua companhia. E eu quero dizer a você que se você perdeu algum detalhe desta edição, dá uma chegadinha ali no YouTube, acessa lá e aí barra canal do boi, você acompanha todos os detalhes, cotação do boi gordo, boi magro, bezerro, garrote, enfim, negociações do mercado lá na Bolsa de Valores com Walter Pugues Júnior. E a gente agradece a sua companhia desde já. Amanhã eu te espero, ok? Toma um cafezinho comigo amanhã. Tchau, tchau.